Estamos iniciando a 25ª sessão ordinária do dia 22 de junho de 2021. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, Fernando. Seja bem-vindo, Pedro. Depois de um susto aí, os dois estão retornando. Que Deus os abençoe e que a sua recuperação seja rápida e plena. O público que está nos assistindo, seja bem-vindo e boa tarde. Convido o vereador Fernando para fazer leitura da palavra de vida. Boa tarde, senhora presidente, nobres colegas. Servidores dessa casa, nosso público que nos acompanha. A palavra de vida está na 2ª carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1 e seguintes. Que diz, versículo 2 e seguintes. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação, com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Essa palavra de vida de hoje. Obrigada, Fernando. Convido o primeiro secretário. Antes disso, pessoal, nós completamos 500 mil mortos essa semana de COVID no nosso país. Sabemos que é uma doença invisível, pequena, minúscula, que está matando mais que muitas guerras. Então, hoje, nós vamos pedir um minuto de silêncio, não só por essas pessoas que doaram a sua vida, para que nós, que ficamos aqui, possamos ver com uma forma diferente o nosso semelhante, mas também para essas famílias que perderam esses entes. Essas famílias que ficaram, que foram interrompidas por uma doença que a gente nem sabe quando vai sair a cura dela. E esperamos que nós, que ficamos aqui, possamos ter aprendido e continuamos aprendendo que nós temos que preservar, não só nós, mas nós temos que começar a ver o outro como a gente gostaria que nos visse. No meu ponto de vista, essa doença veio para que a gente possa amar mais o próximo. Porque, através da boa ação, através da humanização, através do reconhecimento com o próximo, é que a gente vai conseguir aprender alguma coisa com tudo isso que nós estamos sofrendo. Então, convido a todos a ficar de pé, para que a gente possa fazer um minuto de silêncio. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigada a todos pela parceria. Convido o primeiro secretário, vereador, doutor Romano Cassoli, a fazer a procedência da chamada dos vereadores. Antônio José Quesada Neto. Presente. Eduardo Nascimento Ramos. Presente. Fernando dos Santos Gomes. Presente. Gabriel Navega. Presente. Henrique Torres. Presente. Lúcia Helena Libânio da Cruz. Presente. Moraci Bálico. Presente. Paulo Sérgio Rodrigues. Presente. Pedro Ernesto Jean Tomasi. Pedro? Está nos ouvindo? Pedro? Pedro, por favor, abre o áudio. Presente. Rafael Castro Cossian. Ausente. Romano Cassoli. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Thaís da Silva Nogueira. Presente. Por favor, doutor Romano, primeiro secretário. colocando em votação, colocando em discussão a ata referente à 24ª sessão ordinária e a ata referente à 23ª sessão extraordinária do dia 15 de junho de 2021. Vocês já receberam essa ata pelo zap. Em discussão, em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. A ata referente à 24ª sessão ordinária e à 23ª sessão extraordinária foram aprovadas por unanimidade. Peço ao primeiro secretário, doutor Romano, que faça a leitura da matéria constitucional bastante do expediente. Projeto de lei nº 102 do Executivo Municipal, de 16 de junho de 2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, com o objetivo de criar fichas para aquisição de equipamentos e material permanente destinados à Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social. Projeto de lei nº 102 do Executivo Municipal, de 16 de junho de 2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, com o objetivo de criar fichas de conselho tutelar do Gabinete do Prefeito, nos termos de lei nº 5.715, de 31 de março de 2021. Projeto de lei será encaminhado às Comissões de Finanças e Redação, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Projeto de lei nº 104 do Executivo Municipal, de 21 de junho de 2021, que dispõe sobre alteração do anexo oitavo, descrição de cargos de lei do município nº 2.633, de 6 de junho de 2003, referente à descrição dos cargos ajudante-geral Igari. Projeto de lei nº 104 será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei nº 105 do Executivo Municipal, de 21 de junho de 2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, com o objetivo de criar fichas para adequações a serem realizadas no canil municipal. Projeto de lei nº 105 será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Convido o primeiro secretário, vereador doutor Romano Cassoli, a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento 480 de 2021, de autoria do vereador Paulo Sérgio Rodrigues, requer ao prefeito se existe projeto de construção de alça de ligação entre os bairros que circunvizinham o bairro João de Oliveira Machado, com Avenida Maria Aparecida Salgado Bragueta. Requerimento 480 está em discussão. Com a palavra o vereador e autor, Paulo Sérgio Rodrigues. Senhora Presidente Lúcia Libânio, senhora vereadora Thaís, senhores vereadores, funcionários desta casa, público internautas, vereador Pedro, que bom tê-lo de volta restabelecido, mesmo, falo ao nosso companheiro Fernando também, restabelecido aqui entre nós. Essa, eu tenho sido, fui pedido essa semana, foi solicitado como vereador e a gente representa o cidadão, justamente essa ligação daqueles bairros com a Avenida Perimetral. Não sei como poderia ocorrer essa ligação, porque já existe ali no... Aliás, o próximo requerimento, acho que a gente pergunta justamente se há algum projeto ali naquele antigo farol do Maga, porque os moradores pediram o que tem de projeto para revitalizar aquela área e também uma ligação, talvez ali entre onde era o antigo Maga com a, mais ou menos ali para o rumo da casa da vossa senhoria, Lúcia, alguma ligação em toda aquela região também com a Perimetral. Então, na condição de representante dos cidadãos, aqui nesta casa, trouxe o pedido deles e vamos aguardar o que o prefeito nos responde a respeito dessa questão. Com a palavra, o vereador Fernando. Boa parte, senhor presidente. Boa tarde mais uma vez, nossos colegas. Paulo, inclusive eu quero reforçar o seu pedido, porque essa semana, na última semana que eu estava, antes do Ovid, eu tinha feito uma indicação praticamente idêntica, né? E na ocasião pude falar com o secretário de obras, expondo esse anseio que muitas pessoas, inclusive uma sugestão de abrir uma alça ali, né? Justamente. Bem naquele bico do poço do Maga, né? Isso. E é pela impressão que ele me passou que eles estão estudando sobre isso, mas reforço que, novamente, tenho certeza que vai ter uma resposta à altura aí, um projeto, nós vamos estar juntos acompanhando esse processo. Com certeza. Uma parte, vereador, navega. Paulão, o Márcio Zanetti, junto com o secretário de obras, o Guilherme, esteve no local, já está mexendo com o projeto, sim, e logo ele já vai passar para a gente, né, Lúcia? Logo ele já vai passar para a gente responder o requerimento. Mas já tem um projeto, sim, muito bom, por sinal. Que bom. Beleza. O Paulo, foi feito um levantamento topográfico ali da região, aproveitando o Maga que está praticamente abandonado, né? Que não está mais trabalhando. Então, foi feito uma parte topográfica ali, a possibilidade de se fazer um túnel, ligando os bairros, passando por baixo da perimetral, pela área topográfica, é viável. É viável, justamente. Está sendo feito, né, esse levantamento financeiro, para que a gente possa ir em busca de recurso. E também foi sugerido uma nova entrada. Não sei se você lembra, muitos anos atrás, era para se ligar àquela avenida do Jardim dos Ipês, que sai lá no distrito, para saindo lá no Paula Lima. Certo, certo. Então, nós sugerimos também que fizesse avaliação topográfica naquela área, para haver a possibilidade de interligar aquele, desde o distrito, né, do Lofrano ali, aonde vem o distrito, até lá na saída do Paula Lima, tá? Na realidade, essa avenida começa lá no Reder, né? Isso. Vem no Reder, todo o Cassuço, distrito. Passa tudo ali. E sairia no Paula Lima. E foi sugerido até que colocasse aquela ponte. Não lembra que nós tínhamos uma ponte que foi retirada? Sim, sim. E eles não sabem aonde está essa ponte hoje, tá? Mas ficaram de procurar para ver onde que ela tinha sido colocada, porque na época do Hernani, ela foi deslocada do local e a gente não sabe para onde ela foi colocada. Então, seria, ela tem a capacidade de suportar aquele período ali, tamanho do rio, porque é um rio estreito ali, e o topógrafo estava fazendo o levantamento para fazer as duas aberturas, porque facilitaria para o bairro, tá? O acesso ali. E outra, a gente está com o bairro crescendo ali e não teria como ficar com apenas uma entrada. Exatamente. Hoje, nós temos uma entrada que é ali no semáforo antigo e temos a entrada em Buenos Aires, tá? Saída, temos a do João de Oliveira Machado, que ajuda também. Mas a entrada é os dois. E ali nos horários de pico, sete horas, a fila fica enorme. É verdade. Uma região que cresceu muito ali. Então, a topografia está sendo avaliada nos dois espaços. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Requerimento 480 está definido por constar com mais de três assinaturas. Requerimento 481, de 2021, de autoria do vereador Paulo Sérgio Rodrigues, requer ao prefeito municipal, se existe projeto para readequar trevo da Avenida Belmonte com a Avenida Perimetral. Requerimento 481 está definido por constar com mais de três assinaturas. Requerimento 482, de 2021, de autoria do vereador Paulo Sérgio Rodrigues, requer ao prefeito municipal, adotar legislação para o correto manejo de pombos urbanos. Requerimento 482, com a palavra o autor. Senhora Presidente, eu já, essa questão já foi objeto da minha parte aqui, da minha parte, através de indicação. E eu fui procurado por um senhor, que eu até, eu acho que vou, se houver necessidade, pedir para que ele mande o áudio explicar, explicando as razões que ele pede, inclusive o prejuízo que ele teve na residência, que eu acho que ele perdeu uma parte da residência através da infestação de pombos. E justamente é próximo de um lugar onde as pessoas tratam. Eu gostaria que existisse, se há possibilidade técnica, de zonas livres, onde as pessoas podiam ir lá, as pessoas que gostam, e tratar dos pombos lá naquele local. Nada contra a ave. Mas o problema é que, além da questão das infestações, principalmente prédios públicos, sabemos de um prédio aqui que precisa trocar todo o telhado, uma unidade de saúde importante da cidade. Outras residências estão tendo esse problema, sem contar as doenças que são letais, transmitidas pelos pombos. Até expus aí dois tratadores de santos que morreram por causa de doenças através dos pombos. Então, é um problema, nada contra quem trata, não é isso. Eu acho que precisaria, diante dessas questões, criar, ou se há meios de criar alguns lugares onde as pessoas poderiam ir sem o problema de provocar a infestação, tratar dos animais lá, e acredito que, através de uma legislação mais pesada, impedir essas pessoas que tratem esses animais no centro da cidade, em função de saúde pública. Requerimento 482 está definido por constar com mais de três assinaturas. Requerimento 483, de autoria do vereador Paulo Sérgio Rodrigues, requer ao prefeito municipal informar a relação de notificações de multas aplicadas em proprietários para regularização de muros e calçadas no município a partir de 1 de 1 de 2021. Requerimento 483 está definido por constar com mais de três assinaturas. Requerimento 484, de autoria do vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto, solicita ao executivo municipal, retirada de entulho da rua Luiz Melchior, nos bairros Jardim Eunice. Requerimento 486, de autoria do vereador Antônio José Quessada Neto, solicita ao executivo municipal, reparo de ponte e iluminação no bairro João de Oliveira Machado. Requerimento 486 está definido por constar com mais de três assinaturas. Requerimento 487, de 2021, de autoria do vereador Antônio José Quessada Neto, solicita ao executivo municipal disponibilização de pedreiro para o cemitério municipal. Requerimento 487 está definido por constar com mais de três assinaturas. Requerimento 488, de autoria do vereador Antônio José Quessada Neto, solicita ao prefeito municipal, a otimização do funcionamento dos telefones da prefeitura. Requerimento 488 está definido por constar com mais de três assinaturas. Requerimento 489, de autoria do vereador Henrique Torres, solicita ao executivo municipal, informações a respeito da ilha de São Pedro. Requerimento 489 está definido por constar com mais de três assinaturas. Requerimento 490, de autoria do vereador Henrique Torres, solicita ao executivo municipal, envio de recursos para custeios ao PVI. Com a palavra, na tribuna, o vereador Henrique Torres. Boa tarde a todos, colegas, internautas, funcionários da casa. Esse requerimento que a gente está fazendo, gostaria até de agradecer os colegas que puderam assinar o requerimento. Como todo mundo sabe, já foi dada publicidade aqui, a gente fez um pleito de um recurso para o PVI, que foi inclusive um pedido deles desde a época da campanha, e o ex-deputado Silvio Torres conseguiu esse recurso com o deputado Eduardo Cury, que mandou 200 mil reais para o PVI. Todo mundo aqui conhece o PVI, é uma entidade que atende dependentes químicos, e esse recurso iria cair bem para custeio deles, para ele poder abrir dez novas vagas para atender novos dependentes químicos aí. O pessoal aqui que acompanha, o vereador Eduardo Ramos acompanha também o trabalho feito no PVI. E acontece que a gente recebeu um contato da assessora do deputado, dizendo que essa verba acabou indo para, ela vem abrir o Ministério da Saúde para a Prefeitura, para atender algum programa de saúde da família. E dessa forma, da forma que foi ver, por conta de burocracia dentro do Ministério, que eu não sei explicar em detalhes, esse recurso vai acabar indo para a Prefeitura, para a Prefeitura poder usar recursos com obras e coisas da Prefeitura. Então a gente, já tendo essa ideia, todos tendo a ciência de que esse recurso vem para o PVI, que foi pedido por ele, só veio por a sustração do PVI e sabendo a necessidade do PVI, eu venho pedir aqui apoio dos colegas, também para a gente conseguir o compromisso do prefeito, para fazer um repasse para a Prefeitura, que seja criar uma rubrica nova, assim como a gente tem feito aqui durante todo o ano, por excesso de arrecadação de outros casos, para fazer rubricas novas para atender outros casos, para a gente usar uma rubrica nova da Prefeitura para enviar o recurso para o PVI, para poder adiantar. Então basicamente seria uma troca, os 200 mil vendos do Ministério da Saúde como emenda do deputado, para a Prefeitura, e aí a Prefeitura faria uma nova rubrica. Então estou aqui pedindo apoio dos colegas, acredito que o pessoal da PVI também está esperando muito esse recurso aí, com certeza vai ser de boa valia, e agradecer aos que carimbaram, os que não carimbaram, se puderem fazer a assinatura aí para a gente poder enviar para o prefeito, eu agradeço, e o pessoal do PVI também agradece. A gente fez a nossa parte, conseguimos o recurso, o recurso está aí, foi confirmado que até o fim do ano ele deve chegar aí nos cofres da Prefeitura, e se possível for feito esse repasse aí. Muito obrigado. Com a palavra o Eduardo, vereador Eduardo. Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste online, servidores da casa, muito boa tarde. Estive no prédio há três semanas, há duas semanas atrás, perdão, lá na PVI, há duas semanas atrás, cortando o cabelo do pessoal lá, e realmente seria um dinheiro muito bem vindo para eles lá, uma vez que eles pediram ajuda nessa questão, porque tem necessidade de arrumar a perua, de arrumar os carros para eles poderem estar fazendo a abordagem, levar o pessoal, por exemplo, pega ali na matinha e leva lá para a clínica, também pegar o pessoal da clínica que às vezes precisa fazer um banco, alguma coisa aqui, e trazer também os internos, e segundo o Guilherme, que trabalha lá, ele realmente disse que há uma necessidade grande dessa verba lá para melhorias também no prédio, e para poder abrir oportunidade de novas vagas para internação. Então, apoia aí, se precisarem alguma coisa, estamos juntos. Obrigado. Com a palavra, o vereador Pedro. Boa tarde a todos, pessoal. Esse recurso do PVI, ele me recorda muito bem, até a vez que foi em março, o vereador Henrique apresentou a vinda do recurso, o deputado Eduardo Cury, para o PVI, só que na hora de aplicar o recurso, uma ficha do recurso, ele consta como aplicação em saúde da família, e mais especificamente em saúde bucal da família. Então, ele é um recurso carimbado pelo Ministério, realmente, uma verba carimbada, mas que, inclusive, eu já tive a gente contato com o Paulo Boldrin, secretário de saúde, antes dessa infecção aí, contaminar todo mundo, mas, certamente, assim que a gente estiver recuperado, vamos sentar, eu, o Paulo, convido a Henrique também, e o pessoal do PVI, para a gente ver algumas melhores formas aí de poder transferir o recurso caráctico da Prefeitura para o PVI. Mas é importante destacar que o recurso, realmente, que veio pelo deputado Eduardo Cury, ele estava carimbado como uma verba de saúde bucal, saúde da família. Com a palavra, o vereador Fernando Gomes. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Reforçando essa questão do PVI, tive oportunidade, quando vim para São José do Rio Pardo, pelo fato da proximidade entre a nossa comunidade e a paróquia São Roque, que tem uma assistência também lá no PVI, durante dois anos, eu ia toda segunda-feira no PVI fazer um trabalho de evangelização com os dependentes. Inclusive, quero deixar registrado que o PVI, para a nossa cidade e região, é uma instituição que tem um trabalho de grande relevância para o tratamento e para a recondução dessas pessoas para reinserir na sociedade novamente. Fico feliz que esses recursos tenham vindo para essa intenção. Até perguntei para o vereador Henrique, quando ele veio pedir o nosso apoio, nosso incentivo, qual que era a intenção inicial. Se tinha, de fato, ali, desde o início, um ofício já encaminhando para isso, o recurso foi buscado para isso e, se foi buscado para isso, se realmente chegou e está aí, eu tenho certeza que, com o nosso apoio e, certamente, com o Executivo, o sentimento deve ser exatamente o mesmo. Nós vamos estar nessa direção, apoiando, para que essa instituição possa beneficiar e seguir o trabalho que tem feito na nossa cidade. Desculpa, estou falando devagarzinho, estou um pouco ofegante, deixa eu sentar de novo. Obrigado, senhora Presidente. Do Executivo, esforço nesse sentido para que possa executar, de fato, a entrega desse recurso para lá e nós vamos apoiar nesse sentido. Requerimento 490 foi deferido por constar com mais de três assinaturas. Peço para a segunda secretária, a vereadora Thais da Silva Nogueira, fazer leitura das indicações. Indicação 793, do vereador Eduardo Ramos, sugere ao Executivo Municipal limpeza e manutenção do monumento do Cristo Redentor. Indicação 794, do vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto, sugere ao Prefeito Municipal a retirada de entulhos da Rua Santa Helena, no bairro Jardim Santa Marina. Indicação 795, do vereador Rubens Lobato Pinheiro, sugere ao Prefeito Municipal a limpeza da praça da Rua Valdemar Poggio Júnior, no bairro São Domingos. Indicação 796, do vereador Rubens Lobato Pinheiro, sugere ao Prefeito Municipal a limpeza de terrenos na Rua Santa Clare, de Andrade Junqueira, no bairro Bela Vista. Indicação 797, do vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto, sugere ao Prefeito Municipal a limpeza dos terrenos que especifica. Indicação 798, do vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto, sugere ao Prefeito Municipal a notificação dos proprietários para a limpeza de seus terrenos. Indicação 799, do vereador Eduardo Ramos, sugere ao Prefeito Municipal a retirada de entulhos na entrada do bairro Chico Xavier. Indicação 800, do vereador Eduardo Ramos, sugere ao Prefeito Municipal a realização de serviços de tapa-buraco na rotatória do bairro Jardim Buenos Aires. Indicação 801, do vereador Eduardo Ramos, sugere ao Prefeito Municipal a notificação de proprietários de terreno na Rua Ricardo Marcondes Godói, no bairro Jardim Eunice, para limpeza. Indicação 802, do vereador Mora Cibálico, sugere ao Prefeito Municipal estudos para parceria com a Unimed, visando a instalação de um hemocentro na cidade. Indicação 803, do vereador Mora Cibálico, sugere ao Prefeito Municipal o desentupimento de Bueiros, na Avenida 9 de Julho. Indicação 804, do vereador Mora Cibálico, sugere ao Prefeito Municipal a limpeza e reparos em Bueiros, na Avenida 9 de Julho. Indicação 805, do vereador Fernando Gomes, sugere ao Prefeito Municipal a instalação de lombada na Avenida Luiz Rodrigues Correia, no bairro Buenos Aires. Com a palavra, o vereador autor. Boa tarde, senhor presidente. Sobre essa indicação, só para reforçar, ali o local é em frente à serialista Lofrano Quilice. E a pedido do proprietário, porque ali tem um fluxo muito grande de caminhões, eu fui ontem lá, junto com, convidando também o diretor de trânsito, e nós fizemos uma reunião ali com os proprietários, porque qual que é o problema? O problema ali que cresceu muito, né? Tem o trevo, a rotatória que leva para o sítio novo, a entrada para o Distrito Industrial, a Avenida que vai ali para o bairro ao lado, e já aconteceu vários acidentes ali. O próprio proprietário já bateu no carro dele, motoqueiro, e de fato, enquanto nós estávamos lá, o fluxo é muito grande. Então, nós levamos lá o diretor de trânsito para realmente a gente tentar achar uma solução para a questão, dialogando, conversando. E eu quero aqui registrar já o agradecimento ao Eric, né? Porque ele foi muito solícito, conversou lá com o pessoal, deu ali as explicações do que pode fazer, do que não pode fazer, e prometeu que ainda nos próximos dias estaria fazendo lá uma melhoria na parte da sinalização, para melhorar o local. Eu só estou falando por quê? Porque acabou entrando depois, né, a indicação, nós acabamos encaminhando até um pouquinho mais rápido aí do que o tempo regimental, tá? Então, agradeço aí a palavra, só registrando para a população ficar por dentro. Com a palavra, o vereador Eduardo. Fernando, só uma parte, boa tarde novamente a todos, senhor presidente. Estive conversando com o Eric ontem, né? Ele disse que vão ser implantadas 12 novas lombadas, mas que por enquanto o período, essas lombadas vão ser colocadas em lugares onde tem maior fluxo de pessoas, escolas, e mais na região central. E que esses endereços, para quem tem aí pedido de lombada a fazer, liga para ele, manda mensagem para ele, que ele vai colocando no cronograma deles lá, assim que tiver a massa sótica certinho para fazer, e o rolo que está sem também, ele vai fazer nesses lugares que estamos pedindo aí. Obrigado, senhor presidente. Continua a vereadora Thais. Indicação 806 da vereadora Thais da Silva Nogueira, sugere ao prefeito municipal a realização de serviços de recapiamento ou operação tapa-buraco nas vias que especifica. indicação 807 da vereadora Thais da Silva Nogueira, sugere à empresa Tuga a ampliação do atendimento noturno dos ônibus circulares. Indicação 808 da vereadora Thais da Silva Nogueira, sugere ao prefeito municipal a otimização da segurança pública nos pontos de circular no período noturno. Com a palavra, vereadora Thais. Boa tarde, nobres colegas, presidenta Lúcia Libânio, Pedro, vereador Pedro, servidores da casa e munícipes. Essa indicação, ela vem de uma alta demanda das mulheres que saem do trabalho na parte da noite. Muitas têm dificuldade de alinhar os horários que elas saem do trabalho, que já é após as 22 da noite, com o horário que a circular termina de passar. Então, de repente, a gente tentar fazer uma ouvidoria pública para entender quais são esses horários que essas mulheres saem do trabalho, que esses munícipes saem do trabalho na parte da noite, para a gente conseguir conciliar, nem que seja aquele transporte menorzinho, o micro-ônibus. E a questão da segurança é um outro problema. Porque, por exemplo, nos bairros, a gente sabe que cada bairro tem um ponto que lota mais. Então, sugiro que a guarda municipal intensifique a ronda nesses lugares, porque é muito difícil a gente ficar parada, às vezes, às 10 da noite. Geralmente, são pessoas que vão dormir com idosos, são mulheres mais velhas também, e pouco vão conseguir se defender caso aconteça alguma coisa durante a noite. E a presença da guarda municipal já traria uma segurança a mais. Com a palavra, o vereador Eduardo Ramos. Thais, boa tarde. Precisa confirmar, acho que tem uma lei do Rafael Cossian que ajudaria muito, se eu não me engano, é do Rafa, que é o parada fora do ponto, que a pessoa pode... não precisa ser o ponto dela ali que está escuro, que às vezes realmente tem lugar que, nossa, ponto não tem iluminação nenhuma. Uma mulher que sai do serviço 9, meia, 10 horas da noite é terrível. Então, ela pode exigir, se passa mais perto da casa dela, ela pode exigir parar naquele lugar. Só não sei... tem essa lei, né, do Rafael? Tem. É. Então, eu não sei se... eu acho que precisava até ser melhor divulgado, não sei se foi adequadamente, para as mulheres, principalmente, saberem disso, que ela pode exigir uma parada mais próxima da sua casa. Porque, às vezes, o ônibus passa pela casa dela, mas o ponto está lá na frente, escuro, né, tem mato, e ela não sabe que pode parar na porta da casa dela. Tá? Obrigado. Com a palavra, o vereador Gabriel Navega. Boa tarde, presidente. Eu queria saber se tem alguma coisa que a gente pode fazer para conversar com essa empresa, mas alguma coisa mais rígida, porque a Tuga está deixando muito a desejar, muita reclamação da população em todos os sentidos. Então, eu queria saber o que nós podemos fazer aqui dessa casa para poder resolver esse problema, porque é muitas reclamações de todos os lados. Essa empresa está deixando a desejar. Nada contra a empresa, sou amigo do dono lá, mas, do jeito que está, não pode ficar. Com a palavra, a vereadora Thais. Eu sugiro que nós, dessa casa, façamos, de repente, um PL que obrigue a colocar essa divulgação da lei permanente dentro das circulares, né, e, de repente, uma segunda reunião, acredito que o Pedro vai lembrar melhor disso, o vereador Pedro, mas nós tivemos uma reunião com o Márcio, e ele havia falado sobre a possibilidade de abrir um processo licitatório para uma outra empresa chegar até o município com uma prestação de serviço mais efetiva. Eu acho que está aguardando o tempo de término do contrato, que deve terminar agora, em meados de julho. Indicação 809 do vereador Henrique Torres, sugere ao Executivo Municipal, à Diretoria de Turismo e ao Contur, a inclusão de recursos do MIT para a implantação do projeto de museu ao céu aberto em São José do Rio Pardo. Com a palavra, a vereadora Thais. Acho muito boa essa iniciativa, vereadora Henrique. E gostaria de lembrar que, nessa semana, nós tivemos a exposição da Roberta, que fotografa pássaros ali na erma, e foi muito bacana. E aí eles trouxeram essa iniciativa por parte do DEC mesmo, acho bacana a gente ter uma estrutura maior acessando o MIT, mas foi uma iniciativa do município, então foi a primeira dama junto com a Raquel, elas pegaram aquele stand do Unidos por Crianças Mais Saudáveis, e aí elas fizeram essa exposição em papel de fotografia, ficou muito bacana, e foi bem central, então foi interessante que várias pessoas que nunca tinham tido acesso, acesso a uma exposição de arte na vida, passando para o trabalho, tiveram acesso ao trabalho da Roberta, foi muito bacana. Com a palavra, o vereador Henrique. A respeito dessa indicação, inclusive foi uma publicação que eu vi, foi feita pela Amélia Queiroz, que é a presidente da Associação Regional de Desenvolvimento, eles estão acompanhando algumas cidades em Minas também, e ela postou essa iniciativa que teve em Santa Rita, se não me engano, em Minas, onde eles fizeram um museu a céu aberto, que é uma coisa muito simples, onde a cidade é uma cidade histórica, tem vários acontecimentos históricos, o presidente esteve lá, de alguns anos atrás, outras autoridades, outros fatos históricos, e basicamente a iniciativa é qual que é? Eles pegam os espaços onde tiveram presença de pessoas, onde aconteceram fatos históricos, e colocam plaquinhas de metal nos locais para as pessoas que passarem por ali e lerem, olha, por aqui, aqui dormiu o presidente Juscelino Kubitschek em 1960 e pouco, alguma coisa nesse sentido. E eles marcam isso aí, na própria plaquinha tem um QR Code, onde quando a pessoa passa com o celular QR Code, ela tem acesso no celular a história completa que aconteceu, imagens, um monte de coisa. E tudo isso é, até pelo Google, você consegue marcar a localização, então às vezes quando você abre no aplicativo, tem um aplicativo desse, coisa que inclusive eu fiz questão de printar e colocar aí na indicação, você consegue visualizar para o ponto do mapa, até fazer uma rota via, um GPS mesmo da casa, ou a pé ou de carro, do jeito que você quiser, e passar nos pontos e conhecer a história. É uma iniciativa bem barata, eu acredito que o São José tem uma história muito bonita, de vários acontecimentos, tanto é o Cris da Cunha, quanto visitas de presidente e outras histórias, a própria questão da cidade livre do Rio Pardo, onde hoje tem a placa ali no Hotel Brasil, na história que aconteceu da independência antecipada. Mas o que eu acho interessante é bem essa questão de investir pouco dinheiro. O MIT tem uma verba aí já direcionada a 260 mil, esse ano ainda estão definindo como vai ser, eu acredito que o investimento para uma iniciativa dessa seja pequeno, para você conseguir desenhar a cidade e estruturar e redigir bem a história, pegar o pessoal da própria Secretaria de Cultura, da própria, da casa do Cris da Cunha, podia falar com a Ana Paula, alguém. Mas acho que vale a pena, então, se puderem passar, encaminhar, agradeço o apoio dos colegas aí para a gente ver se, de repente, com iniciativa barata, a gente consegue contar a história para fazer tours com escolas, turistas, enfim. É isso, obrigada. Peço para a vereadora continuar, por favor. E, por fim, a indicação 810 do vereador Paulo Sérgio Rodrigues, que indica ao prefeito municipal, senhor Márcio Calegari Zanetti, divulgar a relação correta de quesitos exigidos para a sobra de vacinação da Covid-19 aos rio-pardenses. Ah, entendi. Peço desculpas, vereador Paulo, sobre a vacinação do Covid-19 aos rio-pardenses. Vocês têm duas ligações aqui. Com a palavra, o vereador e autor, Paulo Sérgio Rodrigues. Senhora Presidente, senhores vereadores, funcionários, público, é o seguinte, essa semana eu fui procurado também por duas pessoas que estiveram, eles não têm reclamações quanto ao atendimento, muito pelo contrário. Só que deles, senhora Presidente, foram exigidos documentos que eles não tinham lá. Eu achei interessante. Então, eu acho que precisava a prefeitura, nos seus informes, dar esse tipo de explicação. Por exemplo, uma senhora que mora aqui no centro da cidade, ela estava, os documentos dela estão no nome de casado. E ela levou o documento da residência que ela mora, que é no nome do marido. Então, chegou lá na hora, viu o que fazer. Ela tomou a vacina porque alguém que acabou de última hora, então vai lá, toma. Foi mais ou menos assim. Mas eu sei que, de repente, eles estão tendo algum rigor até para evitar pessoas que não são da cidade, como já chegou até a ocorrer isso, né? De pessoas que tentavam vacinar em outros lugares. Porém, eu acho que é uma questão que dá para explicar na exigência documental. O outro caso foi de um rapaz solteiro, vereador Rubinho, que o documento também estava no nome do pai. Aí eles queriam algo dele, um comprovante de residência dele. Ele falou, mas eu não tenho, porque está no nome do meu pai. São pequenas coisas que eu acho que, se o pessoal informar corretamente, evita esse tipo de transtorno. E teve um morador, o marido da mulher aqui do centro, o homem ficou muito bravo, sabe? Calma. Ficou muito bravo com isso. Se estivesse lá, ele teria feito um bazé lá. Eu falei, não, calma. Aí eu fiz o documento. Você pode ampliar esse leque de documentos, até para a pessoa ir lá já devidamente informada do que ela precisa levar. Com a palavra, vereador Navega. Dá uma parte, vereador Paulão. Bom, eu acredito e compactuo com você nessa parte de divulgar mais sobre os documentos, mas o documento é pessoal e, por lei, tem que andar consigo. Então, a divulgação, eu acredito que seja bem-vinda, mas o documento também é pessoal. A pessoa tem que estar com o documento lá. Não tem, o endereço está errado, alguma coisa errada, tem que procurar saber. Por isso é bom a divulgação, não só da vacina, sempre divulgar que tem que estar com o documento. Pode ser até alguma coisa da Polícia Militar que divulgar, olha, você é obrigado a andar com o documento. Se eu tiver errado, me corrija. Alguém, se eu tiver errado, obrigado a andar, exportar o documento. Então, mas eu entendi e compactuo com você também. Isso, eu não concordo. É o que eu queria dizer também. Eu não concordo com o senhor, vereador, só que o caso dela é específico, porque ela não tinha o comprovante de endereço que eles pediram no nome dela. Sim. Estava no nome do marido. Entendi. Eu tive problemas, eu também tive algumas reclamações nesse sentido. Nós tivemos um aumento de procura da vacinação de 44 a 47 anos, muito maior do que se esperava, muito maior do que a gente tinha registrado dentro dos índices do IBGE e do controle de vacinação. E outra coisa também que chamou muita atenção é que no Face foi encontrado várias pessoas procurando saber onde que ficava o ginásio de esporte da Tarugão. Então, se deduziu que eram pessoas de fora que fizeram o cadastro para aproveitar. Porque São José é uma cidade que está com a vacinação muito antecipada perto das outras. Então, nós vimos que houve uma procura muito grande nessa faixa etária. Eu conversei com o Paulo no dia que nós tivemos esse problema e o Paulo disse que a única forma que teve de tentar brecar foi exigir o comprovante, qualquer comprovante de conta. Seja, não precisa ser oficial, não precisa ser o de luz e o de água, que são considerados oficiais, mas pode ser o do celular, pode ser um comprovante, qualquer tipo de conta que ela receba uma correspondência do Mercado Livre, qualquer tipo que prove que ela reside mesmo aqui em São José. E no nome dessa pessoa, para poder facilitar. Porque eu comentei com ele se o cartão SUS não seria válido. Mas ele disse que nós temos uma quantidade enorme de cartão SUS. Para vocês terem uma ideia, nós temos 53, 55 mil habitantes e no nosso controle de cartão SUS do município está quase 70 mil habitantes. Então, a gente sabe que tem pessoas que usam o endereço de familiares para ser beneficiado na nossa rede de saúde. Então, o cartão SUS também não poderia ser usado nesse momento. Então, a solução que eles encontraram foi apertar o círculo para que a pessoa trouxesse esse comprovante de endereço no nome dela e caso, como aconteceu, que a pessoa tenha o comprovante no nome do marido, que levasse a certidão de casamento, provando que ela reside com o proprietário desse imóvel. E dos jovens que assumem, que não têm, que não assumem a casa, foi sugerido que eles, todo mundo, no mínimo, tem um celular que tem alguma conta ou que já comprou alguma coisa pelo Mercado Livre ou por entrega, que possa provar que ele reside naquele local. Foi a única solução que foi encontrada. Tanto é que vocês viram que a gente teve que aumentar mais um dia de vacinação nessa faixa etária, porque se não fosse tudo isso que aconteceu, nós estaríamos vacinando hoje pessoas de 40 anos acima. Então, houve um aumento muito grande. Como a gente não tem dados recentes do IBGE, que o nosso controle de IBGE foi feito em 2010, mesmo com a perspectiva de crescimento do controle que é feito, não ultrapassaria a quantidade de doses que foram colocadas. Então, acredita-se que foi pessoas de fora que realmente vieram se vacinar no nosso município. Então, a nossa indicação, senhora presidente, é justamente isso. Se colocar essas observações nos informes, na data do agendamento, pode evitar esses aborrecimentos, digamos assim. Isso. Oi, Pedro. Desculpa, Pedro. Não vi. Pois não. Vereador Pedro, tem a palavra? Eu ia justamente falar sobre isso. Eu acompanhei, inclusive, todo o grupo da CI. O próprio vereador Henrique também mandou lá uma mensagem, que eu também já tinha recebido a respeito, de pessoas de fora que estariam se cadastrando e tentando vir para vacinar aqui em São José. Isso é fruto graças ao nosso sucesso da vacinação em São José. A gente está avançando um pouco mais na vida do que outras cidades da região e tal. E, com isso, acaba atraindo muitas pessoas. E, como a Lúcia comentou, tinha até comentário na página 6 perguntando onde era o Tartaruguinha. Para vocês terem uma ideia, tanto que atraiu gente e outras cidades. Então, a solução que a Secretaria de Saúde encontrou foi fechar um pouco o cerco. E, para fechar um pouco o cerco, o caminho foi exigir a documentação. Essa exigência de documentação, é importante destacar que os senhores acessarem a página da Prefeitura agora, nesse momento, e veem a última publicação, que fala sobre o agendamento, vocês vão ver lá embaixo que fala a obrigatória apresentação de documentações sexuais. A gente fala quais documentos, inclusive, o comprovante de residência em nome próprio. O que é o caso, a Lúcia até comentou aí, de alguns casos que estão cabrindo a mais, que é natural, que é o caso de, por exemplo, o imitável, casamento, comprove relação. Mas, infelizmente, a gente vai ter que passar por esse rigor, porque, senão, a gente acaba abrindo para outra cidade, que não é o foco. O foco é vacinar a população de transgéria. Eu estou com você na própria escola, não é? Peço que a vereadora Thais da Silva Nogueira faça a leitura dos balancetes financeiros. Balancete da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, referente à competência de abril de 2021. E o balancete do Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo, referente ao exercício de 2020. Os balancetes financeiros da Prefeitura Municipal e os... Eu vou corrigir a competência, que é de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, aprovados os balanços financeiros patrimonial e orçamentário do exercício de 2020. Balancete financeiro do Instituto Municipal de Previdência, ciente arquivo. E o balancete financeiro, orçamentário, da Prefeitura Municipal, referente ao ano de abril de 2021, ciente arquivo. Peço que a vereadora faça a leitura dos... Correspondência. Resposta do Executivo Municipal, os seguintes requerimentos. 361 de 2021, de autoria do vereador Antônio José Queçada Neto. Número 319 de 2021, de autoria do vereador Gabriel Navega. Número 364 de 2021, de autoria do vereador Henrique Gonçalves Torres. Número 318 de 2021, de autoria do vereador Moura Cibálico. Número 277, 329, 359 de 2021, de autoria do vereador Paulo Sérgio Rodrigues. Número 280, 303, 368 de 2021, de autoria do vereador professor Rafael Cossian. Chamado da ouvidoria, número 75, ao vereador Gabriel Navega. Convite do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para capacitação online. Orientações para conselhos municipais do Fundeb. Moção número 110 de 2021, da Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Ofício número 484 de 2021, da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, ao vereador Paulo Sérgio Rodrigues. Ofício número 398 de 2021, da MAGV, da Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, ao vereador Romano Cassoli. Ofício número 586 de 2021, da LCMSP, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, ao vereador Rafael Castro Cossian. Resposta da Secretaria de Assistência e Inclusão Social, ao ofício 733 de 2021, ao vereador Paulo Sérgio Rodrigues. E, por fim, a resposta da Renovias, concessionária S.A., ao requerimento 234 de 2021, de autoria do vereador Eduardo Nascimento Ramos. Resumo da correspondência, ciente e arquive-se. Agradeço a vereadora Thais e peço para o convido, o primeiro secretário, o vereador doutor Romano Cassoli, para fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei número 101 do Executivo Municipal de 10 de junho de 2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no Orçamento Programa do Município por superávit financeiro vinculado à conta do salário e educação. Projeto de lei número 101 está em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Como voto, o vereador Pedro de Antomasi? Pedro? Como voto, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Requerimento de urgência, projeto de lei número 101 de 2021 do Executivo. Requerimento de urgência, projeto de lei 101, está em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Como voto, o vereador Pedro de Antomasi? Favorável. Agradeço a todos por ter assinado o requerimento de urgência. O requerimento de urgência, projeto de lei 101, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 95 do Executivo Municipal, de 7 de junho de 2021, que dispõe, sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município, por excesso de arrecadação tendo em vista o valor recebido do governo estadual para o programa de controle do câncer, nos termos da resolução, parágrafo 62, de 16 de abril de 2021. Projeto de lei número 95, está em discussão. É em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Como vota o vereador Pedro de Antomasi? Favorável. Projeto de lei número 95, foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. Projeto de lei número 96, do Executivo Municipal, de 7 de junho de 2021, que dispõe, sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa do município por excesso de arrecadação, tendo em vista o valor recebido do governo federal para enfrentamento da pandemia Covid-19, nos termos da portaria 1059, de 24 de maio de 2021. Projeto de lei número 96, está em primeira discussão. É em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Como vota o vereador Pedro de Antomasi? Favorável. Projeto de lei número 96, foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. Projeto de lei número 97, do Executivo Municipal, de 7 de junho de 2021, que dispõe, sobre abertura de crédito adicional especial, no orçamento, programa do município, por excesso de arrecadação, tendo em vista o valor recebido do governo federal para enfrentamento da pandemia Covid-19, nos termos da portaria GMMS, número 731, de 16 de abril de 2021, e portaria GMMS, número 894, de 11 de maio de 2021. Projeto de lei número 97, está em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Como voto, vereador Pedro de Antomasi? Favorável. Projeto de lei número 97, foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. Projeto de lei número 98, do Executivo Municipal, de 8 de junho de 2021, que altera o anexo 1A, da lei municipal, número 5653, de 18 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a concessão de subvenção social e contribuições às entidades que especifica, nos termos da lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, e alterações posteriores e da outras providências. Projeto de lei número 98, está em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereador Pedro de Antomasi, como vota? Favorável. Projeto de lei número 98, foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. Projeto de lei número 99, do Executivo Municipal, de 8 de junho de 2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, no orçamento do programa do município, por superávit financeiro vinculado à conta do Bloco de Investimento em Saúde. Projeto de lei número 99, está em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereador Pedro de Antomasi, como vota? Favorável. Projeto de lei número 99, foi aprovado em primeira discussão, por unanimidade. Estamos dando início ao expediente livre. Vamos por ordem. O primeiro que tinha me pedido aqui foi o Fernando, tá? Pode ficar? Tá. Então, Paulão, por favor. Senhora Presidente, senhora vereadora Thaís, senhores vereadores, funcionários, público, internautas. Eu gostaria de perguntar para o líder, o prefeito, o vereador Pedro, que já está prontamente restabelecido. A respeito ainda da questão da vacinação, se a saúde já informou a data, porque tem muitos me perguntando aqui, da faixa etária de 44, 45, 46, 47, muitos não conseguiram ainda agendar, fazer o agendamento. E o informe da Prefeitura diz que a Prefeitura ia fazer um replanejamento, divulgar uma nova data. O senhor está sabendo já se já tem essa nova data, para o pessoal concluir o agendamento, vereador? Boa tarde, Paulão. Então, houve dois agendamentos, né? Um, se eu não me engano, na quinta ou sexta-feira, de quinta-feira para sexta, e depois um na segunda-feira para hoje. Como está sendo feito? Está primeiro aplicando a vacina, vacinando, vendo o que sobra de vacinação, porque, como a gente falou, teve muitos casos de pessoas de fora, inventaram vinho, e aí acabam sendo cortadas na hora. E aí, no momento que faz essa avaliação, que deve estar sendo feita nesse momento até, abre-se uma agenda de vagas para fazer um novo agendamento. Então, muito provavelmente, ou amanhã o quinta deve estar abrindo um novo agendamento para tentar completar essa faixa etária aí. Tá, beleza. Então, estamos nas expectativas. O pessoal que está assistindo agora, inclusive, vamos aguardar, esperar a Prefeitura divulgar a nova data para a conclusão do agendamento das pessoas de 44, de 45, 46 e também de 47 anos. Senhora Presidente, a respeito do que disse aqui o vereador e companheiro Henrique, eu fiquei feliz de ver o líder do prefeito fazer esse pedido de reunião com o vereador, com o prefeito, para poder realmente direcionar esse recurso, que teve esse objetivo, os 200 mil para o PV. Eu acompanhei o vereador Henrique lá e a necessidade de encaminhar dependentes químicos para tratamento é enorme. Nós temos um excesso de pessoas, de famílias que nos procuram para encaminhar pessoas. E os 200 mil, na época, o Sidney, que é o coordenador do PV, disse que daria para tratar 10 dependentes o ano inteiro. Ainda falei, nossa, se nós conseguirmos mais 200 mil no ano que vem, prata, mais 10 no ano que vem, e assim sucessivamente cria-se uma cultura de tratar as pessoas lá. Então, fico feliz de ver a boa vontade do líder, com certeza, o prefeito também deve estar, porque essa foi uma proposta de campanha do prefeito, que se elegeu, como foi o nosso prefeito, o deputado Chico Torres, que deu todo o suporte para que essa verba viesse para cá. E a gente espera que termine bem essa questão e que o PV, que possa ver este repasse do recurso que virá para a saúde, para o PV. E o PV vai fazer o quê? Tratar saúde também. Então, fico feliz com isso, Pedro. Também cumprimentar o vereador Henrique, com recursos próprios dele, pleiteou, foi a São Paulo, buscou uma série de materiais esportivos, atendendo pleitos da MAPIAR, da Liga Rio Pardense de Futebol de Salão e também da Fundação do Magela. E eles já receberam um kit de material esportivo importante para o MAPIAR desenvolver suas atividades recreativas lá, também a Liga de Futebol de Salão e também o Magela. Então, cumprimentar o esforço do vereador, que foi o carro dele lá buscar e entregou esse material para as instituições. Na condição de esportista, fiquei muito feliz com isso. Parabéns, vereador. Recebo os nossos parabéns também. Navega, vereador Gabriel Navega, com a palavra. Boa tarde a todos novamente. Hoje eu vim falar, acho que todo mundo estava esperando, acho que a cidade inteira está esperando, mas enroscou aqui. Sobre o tapa-buraco. Conversei com o Márcio Zanetti hoje, vai ter três etapas do tapa-buraco. Aqueles buracos menores, mais fáceis de ser resolvidos, os tapa-buracos emergencial, que são aqueles maiores em avenidas, escolas e outros locais. O recapeamento, e aí, eu até marquei aqui, repavimentação. O que seria o recapeamento? É uma nova camada de massa sobre a massa que existe, que está defeituosa. Esse é o recapeamento. A repavimentação é quando os defeitos estão grandes e o recapeamento não dá certo, sendo necessário remover toda a capa, refazer a base e pavimentar. E, conversando com o prefeito, vai ter três etapas, como eu disse. Na primeira semana agora de julho, já começa tapa-buraco em toda a cidade. Pode ser que adiante uma semana, devido à chuva, alguma coisa desse tipo. Então, aí é uma boa notícia para o São José do Rio Pardo, aí que está todo mundo esperando. Logo vai estar tudo prontinho aí, tampadinho. Outra coisa que eu queria falar é sobre o lixo que muitos falaram essa semana. Conversei com o Márcio também e a Prefeitura decidiu manter os três dias de coleta porque não teve uma reunião com os coletores ainda e não teve uma reunião com a população, porque o Executivo e o Legislativo prezam muito o que a população precisa. Nós somos eleitos para atender a população, então vai ter uma reunião primeiro para resolver como que vai ficar, se é três dias mesmo, se não é, se é dois dias de coleta, depois pula um, outro para frente, isso aí vai ter a reunião. E eu quero também, hoje a minha fala é rápida, parabenizar mais uma vez essa ERP, porque ontem, antes de ontem, faltou água no Vale Redentor, já fazia tempo que não faltava, faltou no Vale 3, no Jardim Mercedes, no Condomínio São José e Rio Pardo. Porém, às 7h15 da noite, ontem eu entrei em contato com o Jean e com o Hélio, e 8h da noite eles estavam no Vale Redentor, estavam no Vale 3 e no Jardim Mercedes, que resolveu boa parte, ontem à noite mesmo, ficaram até tarde trabalhando, ah, mas não resolveu tudo? Não, tem coisa que tem que resolver hoje, porque eu precisava do maquinário. E também quero ressaltar que a SAEP está com sete, Thaís, a SAEP, parece que você escreveu, está com sete com Covid, né? Sete funcionários da SAEP com Covid. Mais o superintendente, né? Mas, é, que é o Hélio, né? Não, o... O Daniel. É, o Daniel. O Daniel também, é verdade. É que o Hélio também está, parece. Aham. É. Então, eu queria passar aí para a população ter um pouco de calma, porque o Covid vem, que vem arrebentando. E é isso aí. Muito obrigado, seu presidente. A Thaís, que é uma... A vereadora Thaís, que é uma parte. Boa tarde, nobres, população, funcionários. Dei uma de navega outro dia, viu, vereador? Eu vou todo dia de manhã para o vale, faço medicação na minha avó, aplico a insulina. E aí chegou lá o bairro todo, o telefone estava tocando desde as oito, né? O bairro todo, lá no Natal Melli. Olha, a gente precisa tomar banho, né? E aí calhou da hora que eu estava descendo, passar por ali. E eles darem essa informação para nós. E alguém falou sobre a quantidade de canos quebrados na cidade. De fato, é muito difícil a gente... trocar todos os canos da cidade agora, fazer um arrombo na cidade, mas os pontos primordiais, os pontos mais críticos, a Saerp tem um planejamento para... Bom, eles passaram para nós que eles têm um planejamento para fazer a substituição, enfim, e trabalhar com isso. E também quero mandar aí a nossa... Quero saudar os funcionários da Saerp, e o superintendente que estão passando por esse momento difícil com a... com a Covid-19. Thaís, lembrando também que no Vale Redentor melhorou 80%, não falta mais água lá. É que temos uns... os canos que são defasados e tal. Parece que aqui no centro é cano de ferro, no frio estoura, estoura, fura mais fácil. Então, quero parabenizar aí a Saerp, todos os funcionários, e também o Daniel, o Jean e o Hélio aí. Pronto? Terminou? Moura, o vereador Moura, por favor. Qual a palavra? Boa tarde, senhora presidente, nobres colegas, Thaís, Pedro também, né, Pedro? E nosso amigo aqui, o Fernando, graças a Deus, recuperado, funcionário da casa, e aos internautas. Eu queria fazer aqui uma colocação a respeito que eu fiz, que eu pedido, que todos sabem que está tendo esse projeto aí de doadores de sangue para fora do município. E eu queria pedir também ao prefeito, ao Marcio Zanetti, olhar com carinho aí essa indicação se a possibilidade, uma vez que o hospital da Unimed está em construção, se teria como firmar aí uma parceria junto, tentar uma instalação de uma unidade do Hemocentro conveniado, vinculado ao SUS. Uma vez que nós não temos mais o nosso banco de sangue que tinha em São José do Rio Pardo, foi desativado, e isso seria de muita utilidade para o nosso município. Essa é a minha colocação. Obrigado. Inclusive, o hospital da Unimed já está trabalhando com a ressonância magnética. Sim, sim. Já temos equipamento de ressonância aqui no nosso município. Já chegou os equipamentos e vai ser instalado. Não, já está trabalhando. Já está trabalhando. Já está atendendo a população. É muito bom para o nosso município. E o nosso município já fez convênio com eles também. Em casos extremos de ressonância, o nosso município vai cobrir. É porque todas as vezes que precisa, tem que esperar a vaga ser deslocada a outros lugares para fazer. É muito bom isso para a nossa cidade. Sem dúvida. Obrigado. Uma parte, o vereador Paulão Moura. Uma parte, vereador Moura. Queria cumprimentá-lo por essa iniciativa aí. Nós perdemos o nosso banco de sangue aqui porque, na época, a Santa Casa não tinha o refúgio para fazer as adequações que eram necessárias para poder continuar recebendo doador. Não tiveram interesse. Foi para São José. Eu acredito que talvez a Santa Casa esteja com a mesma dificuldade ainda hoje. Então, essa solicitação de parceria com a Unimed, que está construindo o hospital, que apesar de já estar funcionando, mas aí está em fase de construção, uma parceria seria muito importante. Para a própria Unimed, que poderia fazer uma parceria e atender a cidade também. Facilitaria muito, inclusive, todos esses doadores que o vereador, o nobre vereador, acompanha para doar em São João. Eu achei importantíssimo esse sentido. Eu ratifiquei e espero que dê certo. Obrigado. E seria uma coisa muito útil para o nosso município. Não vai estar precisando se deslocar para outros municípios. Obrigado. Com a palavra, o vereador Eduardo Ramos. Mais uma vez, boa tarde a todos. Senhora Presidente. Ô Pedro, desculpa não ter comentado o seu nome antes, cara, mas parabéns aí pela volta, mesmo que remota, mas graças a Deus você está bem. Estivemos preocupados aí com você, Fernando. O Rafael passa bem, desde o início, graças a Deus, não teve muito sintoma. O Márcio também, e os demais que tiveram o Covid aí, parabéns pela volta aí, viu, Fernando? Deus abençoe você, Deus abençoe também o Pedro. A pedido de um morador nosso, ele, meu amigo, meu parceiro, ele esteve internado também por Covid, ele ficou 11 dias no hospital, e ele pediu para eu agradecer aqui, em plenário, aos profissionais de saúde que trabalham no hospital, que muitas das vezes, viu, doutor Romano, ao invés, além da prestação de serviço, com muito carinho, com muito amor, ele falou assim, que muitos deles ali fizeram para ele papel também de família, já que, devido à doença, não podem receber nenhuma visita, né, dentro do quarto. então, ele falou assim, eles são carinhosos, eles são amorosos, eles nos tratam muito bem, e muitas vezes ali, a gente chora sozinho no quarto, a gente se desespera, porque não sabe o que vai acontecer, e de repente, entra uma enfermeira, ou um enfermeiro lá, e está ali com a gente, fala palavras de ânimo para a gente, então, gostaria que você, em meu nome, que é o pastor Almiro, você parabenizasse a todos os enfermeiros profissionais que estão dentro dos hospitais, atendendo as pessoas com Covid, que não só fazem o seu papel profissional, mas também fazem além, que muitas vezes fazem papel de filho, de irmão, de pai, de mãe, e eu gostaria que você agradecesse eles por mim, então, está aqui meu agradecimento, em nome do pastor Almiro, aos profissionais que trabalham dentro da saúde, dentro do hospital, não só aqui em São José do Rio Pardo, mas em todo o país, em todo o mundo, já que estamos tratando de uma pandemia global. Também, então, está aqui meu agradecimento a todos, em nome do pastor Almiro, que esteve internado na Santa Casa aqui de São José do Rio Pardo. Também queria falar sobre a estrada do Sítio Novo, que aconteceu uma questão no domingo, fui no Sítio Novo com o Paulo, nós fomos tratar de alguns animais deles lá, e na vinda, por não ter o acostamento devido, uma família, pai, mãe, três filhos caminhando no asfalto. Nisso, nós, vindo para São José do Rio, para a cidade novamente, e um carro indo, sentindo-se de novo, ele teve que vir de frente com a gente, tomar a contramão, para poder desviar da família que ele quase não viu por causa do mato. roçaram entre a entrada, ali, até comentei em algumas sessões atrás, da entrada do trevo ali do distrito, até lá na entrada do Chico Xavier, roçaram, mas não ficou aqui, quero não, aqui, falando mal, nem agredindo ninguém, mas não ficou um serviço muito legal, por isso que estão tendo que andar no asfalto novamente. com isso, como o vereador Paulão, o companheiro Paulão já comentou, só vai arrumar na hora que aconteceu um acidente. E tomara que não, exatamente, pelo amor de Deus, a gente precisa, pelo menos nesse trecho do Chico Xavier até o trevo ali do distrito, a gente precisa tomar a providência de melhorar aquele acostamento, porque hora ou outra vai acontecer algo que a gente não quer que aconteça. Não estamos torcendo para isso, não estamos aqui jogando como dizem por aí praga alguma, mas é fato, o carro veio de frente com a gente, o Paulo que estava dirigindo, ele freou, se ele não tivesse freado, não sei o que poderia ter acontecido, para o outro carro poder ter desviado da família, um pai com três crianças no assol, porque não tinha um acostamento, ainda uma das crianças estava no carrinho de bebê ainda, porque não tinha um acostamento devido para essa família caminhar ali. E ali nós temos, quero dizer isso de novo, nós temos um fluxo grande de pessoas, pedestres, que não têm um automóvel, então ao invés de eles darem volta lá pelo distrito para sair às vezes ali no minucinho, eles passam pela estrada. E nós temos um fluxo maior ainda de caminhão, de carro, porque tem verdureiro ali, tem granja ali, tem um monte de coisa ali. Então, por favor, vamos tomar uma providência ali antes que o pior aconteça. E nós não estamos torcendo para isso, pelo amor de Deus, gente. vamos ver aquele pedaço ali, porque a gente não quer ficar batendo a mesma tecla toda vez, a gente quer que os problemas sejam resolvidos para a gente melhorar a cidade, para partir para outro ponto, mas a gente está tendo que bater às vezes na mesma tecla, porque, infelizmente, às vezes não, não sei, não posso dizer que não estamos sendo ouvidos, pelo menos não atendidos. Então, queria pedir à Secretaria do Meio Ambiente que desse uma atenção legal ali, porque ali realmente é um trecho muito perigoso. Também quero falar sobre, quero parabenizar aqui a questão vacinação lá no, a questão manual da coisa, das pessoas estarem ali no DEC para vacinação. estive lá na sexta ou quinta-feira, acho que foi na sexta-feira passada, e conversei, Lúcia, como que ela chama a esposa do Adriano, que está de diretor da FIUK hoje? Alessandra. Alessandra, perdão, Alessandra, porque eu esqueci do seu nome, não esqueço mais. E pude ali ficar alguns minutos, ali fiquei exatamente meia hora, vendo como que funciona a vacinação, para eu também poder entender um pouco. E eu achei muito organizado a questão vacinação, como eles mesmos disseram lá, Fosseudu, está melhor agora, mas sim, em cima de muito erro se cometemos, a gente veio aperfeiçoando, e é legal isso daí, porque reconhece que erraram no começo, mas agora está bem legal a questão vacinação ali na prática, viu gente, na questão documentação, concordo com o companheiro Paulão, tem que ser melhor divulgado mesmo, o que for mais divulgado ajuda a população a entender melhor como funciona, mas ali vendo no dia a guarda municipal encaminhando as pessoas, cada um para a sua cadeira certinho, na ordem certinha, 12 meses para fazer a inscrição ali, para preencher a carteirinha de pessoas que foram cedidas pela Alessandra da FEUC, e vendo também as profissionais ali vacinando as pessoas, as pessoas saindo contente, tirando foto, fazendo questão de tirar uma foto para ficar ali de lembrança, primeira dose da vacina, tudo, e eu também vou querer tirar a minha, porque eu acho legal isso daí, eu quero parabenizar aqui aos profissionais também que estão trabalhando lá na vacinação, a FEUC, que está disponibilizando ali os alunos, que estão ajudando lá na vacinação, porque eu vi lá uma questão bastante organizada, se houve erro no passado, que nem estão falando, eles me falaram, Eduardo, os erros estão sendo corrigidos com a prática, e realmente, se você quer ser perfeito em alguma coisa, nada mais que praticando ela. Então, eu quero parabenizar, porque eu vi uma organização lá muito legal, muito boa, e por isso estou parabenizando também aqui o pessoal que está ali no DEC, dedicando também a vacinação ali de toda a população rio-pardense. De mais é isso, senhor presidente, muito obrigado, obrigado a todos. Com a palavra, a vereadora Thais. Boa tarde, de nobres colegas, presidente, munícipes. Bom, primeiro eu quero agradecer aos munícipes que fizeram a adesão ao gabinete virtual do mandato ativista. A gente sabe que as sessões não podem acontecer de maneira presencial para os munícipes. Nós sabemos que muitas pessoas têm muita dificuldade de se expressar, de dizer qual o problema. então nós criamos a ferramenta do gabinete virtual. E chegam muitas demandas até ali, inclusive as dúvidas. A maioria do que se trata de população, a gente está falando de dúvidas. Então, é muito bacana poder entrar em contato com os secretários, muito bacana poder dar esse retorno para o munícipe através do gabinete virtual. pessoal. Depois, queria dizer que o nosso mandato dentro dessa casa tem uma responsabilidade imensa no sentido de elaborar e acompanhar as políticas públicas. É a primeira vez na vida que eu faço o que eu faço e sou remunerada. Recebo um subsídio para pensar políticas públicas. E na FESP, a escola onde eu estudei sociologia e política, eles nos ensinavam muito que tudo precisa ser da base. Não adianta eu elaborar uma política, chegar aqui e falar vamos protocolar que isso aqui vai ser estouro, a população vai ao delírio. E embaixo, não está bem embasado, eu fiz sem o conhecimento da cidade, eu fiz sem diagnosticar e que eu sou muito responsável com relação a isso. Fora o Jader, que me joga umas águas frias de vez em quando. Não, isso aqui não pode protocolar, não. Mas todas as políticas que a gente tem estudado, elas têm sido com base na vivência, principalmente, da mulher rio-perdense. Então, a gente tem algumas medidas sendo tomadas, nós montamos a Comissão das Mulheres aqui em São José do Rio Pardo. Já cheguei a falar nessa casa, várias medidas ao longo dos anos, em termos cívicos mesmo, foram elaborados em prol da mulher, mas nenhum deles foram efetivos, porque não se institucionaliza a discussão. E São José do Rio Pardo, falando de políticas públicas regionais e até estaduais, nós temos um problema muito sério, que quando se fala de mulher, quando se fala de negritude, quando se fala de população LGBTQIA+, e algumas outras pautas, agroecologia, algumas coisas que são o futuro da política nacional, em São José do Rio Pardo, nós ainda temos uma defasagem muito profunda. então exige estudo, exige tempo, exige camisa suada, exige desaforo, mas é um trabalho que a gente se propõe a fazer desde o dia que eu coloquei o meu pé na cidade de São José do Rio Pardo e percebi que não havia representatividade em lugar algum. Quero agradecer às pessoas que se propõem a fazer o trabalho coletivo dos conselhos municipais, porque não é fácil, e isso é política pública. Conselho municipal é política pública. o Moricabe é política pública. Veja bem, sem passar pela instituição. As pessoas estão fazendo política pública sem institucionalizar. Então, o nosso trabalho, como mandato hoje, é fazer um apanhado de tudo isso com um olhar técnico para não parecer achismo. Nossa política não é baseada em achismo, a nossa política é feita com técnica. tá? Então, foi a comissão das mulheres que a gente elaborou. Depois, junto com o coletivo Mulherio, a gente fez as indicações para o executivo após o caso do canil de agressão à mulher. Nós pedimos para que o executivo conseguisse elaborar um protocolo de atendimento a essas vítimas de violência institucional aqui na prefeitura de São José do Rio Pardo. É inadmissível o que aconteceu com a Sara e muito me surpreende que isso não tinha ficado claro desde o início. Houve uma reunião na qual eu era uma das poucas pessoas que defendia o ponto de vista que, inclusive, o próprio vereador Rubinho defendeu aqui na Câmara, que era a permanência dessa funcionária no canil para que ela não fosse rechaçada após a agressão. Então, estávamos o prefeito, eu, mais alguns vereadores, alguns secretários e foi muito difícil defender esse ponto de vista. Foi muito difícil. Foi a minha primeira derrota política. Mas eu quero dizer, novamente, que política pública exige hábito, exige estudo. Sentimento é superimportante. Mas a gente precisa fazer com técnica. A ideia é se criar o Conselho Municipal de Defesa do Direito da Mulher. A Comissão da Mulher está caminhando para que isso possa acontecer. Depois, um recurso que a gente vai precisar redirecionar, nós pensamos em fazer a Casa de Acolhimento às vítimas de violência doméstica, companheiro Paulão. Por quê? Novamente, essas mulheres são agredidas e elas não conseguem fazer a denúncia porque não conseguem sair de casa. Tem um outro espaço, até fiz um requerimento solicitando à Prefeitura Municipal que informasse quais os prédios públicos que estavam ou em construção ou estavam abandonados para que a gente conseguisse mapear os lugares onde a gente poderia colocar em prática a nossa cooperativa para mulheres que têm dependência financeira e passam por esse problema de violência. são coisas que não se constroem da noite para o dia. Eu não vou arcar com essa irresponsabilidade de fazer política para inglês ver. Nunca fiz. Certo? Certo? depois, um pouco mais triste, queria mandar os pêsames para a família da Luciana César que perdeu o Lucas, um menino jovem, inteligentíssimo, trabalhador e que foi embora hoje. Depois nós pedimos para que essa casa faça uma moção de pesar. E aí, a parte legal do dia de hoje, a parte bacana do mês, talvez, vou pedir para que o Rafa e o Edgar possam colocar as fotos para que eu compartilhe com os nobres colegas e com a população. Fica à vontade, vereadora. Já vou terminar, já estou com a mão. Então, hoje nós tivemos aqui no município a abertura do programa Paradens, um programa para desporto que dá subsídio aos professores da Rede Municipal de Educação Física, da educação, para que eles possam receber essa capacitação e passar para os alunos, para que nós possamos ter uma esperança na Paralimpíada de talvez chegar lá um atleta rio-pardense, para que nós possamos trazer esperança e igualdade também, e cuidar de as pessoas com deficiência. Então, essa é a secretária, Célia Leão, uma pessoa absolutamente firme, potente, uma fala ímpar, que emocionou a todo mundo que estava lá. A cerimônia foi muito parecida com a cerimônia de abertura de Olimpíada, foi muito bacana, acenderam a pira, acho que todos que estavam ali ficaram emocionados. A dona Algemira foi representando o Márcio, que não pôde ir. É o momento de cortar a faixa, cortamos juntos, o secretário Aildo também esteve aqui, elogiou bastante a iniciativa da cidade, elogiou bastante a garra das pessoas que buscaram por esse programa. Os prefeitos de Tapiratiba e de Divinolândia também vieram conhecer e prestigiar a abertura do programa aqui em São José do Rio Pardo. Fiz uma fala em nome da Câmara Municipal de São José dizendo que os pareceres da Câmara Municipal, o que a gente caminha para conseguir, está muito alinhado ao que o programa propõe. Nós precisamos de mais acessibilidade na nossa cidade, nas escolas, no pensamento social, na forma como a gente trata a pessoa com deficiência, nas lojas, o Caí, que é o atleta nosso. Foi muito bacana a fala dele também. Aqui já tinha começado a capacitação das profissionais. Professor Ebinho. Mais um momento da tocha. E é isso. Foi muito importante essa abertura, muito significativa para a gente pensar, trazer isso para o nosso cotidiano. Soube que a secretária Célia Leão parabenizou muito a iniciativa do município de querer trazer para cá. Como já disse, diversas vezes na nossa casa, esse programa é concedido para cidades de médio e grande porte. São José do Rio Pardo foi uma das cidades contempladas com o programa do Paradense. E depois... Obrigada, Rafa. Depois gostaria de dizer que, no sábado, como já é de conhecimento de vários dos nobres colegas e também da população, nós fizemos uma manifestação contrária ao governo federal. é muito importante a gente estar ligado às políticas municipais, mas a gente precisa saber muito bem ou minimamente o que é que acontece lá no federal também para a gente não se perder. Essa manifestação nós pensamos muito antes de fazer. Ela não foi chamada por nós, mas nós estivemos lá em peso justamente por conta desse momento delicado que nós vivemos de pandemia, mas foi uma manifestação na qual nós nos sentimos obrigados a fazer. O poder popular se manifestar contrário aos tantos e-mails que a Pfizer enviou para o Brasil e foram negados. Então, essa manifestação foi em prol dos 500 mil mortos por falta de vacinação. Por hoje, a minha fala é essa. Muito obrigada. Uma parte, o vereador Gabriel Navega. Vereadora, eu quero te parabenizar pelo seu serviço prestado à comunidade. Quero dizer que somos de partidos diferentes e de pensamentos diferentes, mas que eu tenho respeito pelo seu trabalho e pelo que eu vejo o respeito com o meu trabalho. E quero dizer também para as pessoas que ficam me mandando WhatsApp, mensagem, tudo que for bom para a população, que seja de qual partido for, conte comigo. Então, você conte comigo porque você precisar, Thaís. É o que eu queria falar para você. Parabéns pela sua manifestação. Penso diferente, sim, porém te respeito e que for bom para a população. Estou junto. Estamos juntos. Agradeço, vereador Gabriel Navega, e acredito que seja esse o exemplo que essa casa precisa dar à população. Independente dos partidos políticos, independente das ideias que nós seguimos, nós precisamos estar alinhados em prol da população. Uma parte. Vereador Fernando Gomes. Eu também quero deixar registrado aqui o nosso apreço por esse trabalho do Parabéns. Eu tive que poder falar isso semana passada, reforço novamente. Fiquei feliz. Eu até confesso que eu queria participar lá hoje. Eu até tinha falado que eu gostaria de participar, mas o Henrique me pegou hoje aqui para visitar a ilha e eu acabei até esquecendo. Então, o Henrique acabou passando na frente. mas fiquei feliz que a gente está sendo representado por você, vereadora Thaís, nessa ocasião. Vi lá os vídeos. Já falei já do apreço que eu tenho para o trabalho com pessoas com deficiência. Acho que isso é um ganho enorme para a cidade. Então, estamos juntos também. Deus abençoe. Vereador Fernando, pode ficar de pé, que é a sua vez de falar. É a minha vez? Posso tomar a tribuna? Pode, fique à vontade. Obrigada. 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 Senhor presidente, eu pedi a palavra hoje e a oportunidade de usar a tribuna. Eu até peço licença para vocês, pessoal, se caso eu ficar emocionado na minha fala, mas eu senti um desejo muito grande de tomar aqui e eu até escrevi para não correr o risco da minha cabeça, às vezes, perdi alguma coisa no fio da meada aqui. Eu quero me dirigir não somente a vocês, mas também uma mensagem para quem está em casa, então peço licença para ler aquilo que eu escrevi. Peço licença, senhora presidente, para ocupar a tribuna, para primeiramente agradecer a vocês aqui, vereadores, a todas as pessoas que durante essas últimas três semanas que eu estive com o Covid, enviaram para mim mensagens de apoio, de oração, pela minha melhora e recuperação. Eu agradeço especialmente aos colegas vereadores, aos servidores aqui da casa, especialmente na pessoa da Luciana, com quem eu conversei algumas vezes. Eu jamais pensava que eu ficaria tão enfermo se eu pegasse o Covid. Eu estou sendo bastante franco com vocês. porque, embora eu sempre considerei a gravidade da pandemia, eu tomo todos os cuidados, álcool em gel, máscara, distanciamento social, eu nunca imaginei que um dia, se eu fosse infectado, eu ficaria tão doente. Por quê? Eu tenho 37 anos, eu nunca tive um problema de saúde na minha vida, pratico atividade física regularmente, vida regrada, e, além disso, eu sou um adepto do tratamento inicial, embora eu respeite quem não acredita, mas quem lê sabe um pouco da prática médica para quem faz uso da medicação off-label. Portanto, eu tomei a Invermectina como preventivo ao longo da pandemia e, quando eu estava nos primeiros dias de suspeita do Covid, eu segui o polêmico tratamento imediato, tomei complexos de vitamina D, C, zinco, estou tomando até hoje esses complexos, todos os dias. E, uma vez confirmado positivo para a Covid, eu segui exatamente a medicação prescrita por médico particular para quem está com sintomas do Covid. Segui exatamente o doutor Romano, exatamente. Eu não desobedeci aos médicos. Exatamente o que o doutor Mery me passou no consultório, que é um dos médicos super respeitados nessa cidade. Segui exatamente o tratamento. E, mesmo com sintomas leves, isolado, de repouso, e seguindo em tudo as recomendações médicas, eu fiquei muito doente, mesmo assim. Só piorei. E, quando eu fui internado, quase fui internado na segunda-feira passada, quase fui internado, a minha saturação foi para 92, muito cansaço, esgotamento físico, falta de ar. Portanto, pessoal, meus colegas estão aqui e aqueles que estão em casa. O Covid é um vírus que causa uma doença complexa. Tem pessoas que vão pegar e não vai dar nada, enquanto outras ficarão enfermas. E algumas delas virão a óbito. Por isso, todo cuidado é necessário. Porque não se trata apenas da nossa vida, mas da vida dos outros. Não existe solução fácil para problemas difíceis. É uma junção de esforços. Os esforços mais imediatos são os protocolos de segurança. A vacinação em massa é a nossa maior necessidade. Porque é a única maneira de imunizar a população. E quem acredita nessa questão do tratamento inicial, que os médicos tenham a liberdade da autonomia médica dentro dos seus consultórios. Todos os esforços juntos para acabar com o mesmo problema foram 500 mil vidas ceifadas. Gente, é como uma cidade de Sorocaba totalmente dizimada. É como uma cidade de Sorocaba totalmente dizimada, pessoal. Vocês têm ideia do que é isso? Eu falei para vocês que eu ia ficar emocionado. Falei para vocês que eu ia ficar emocionado. e eu ia ficar emocionado. E eu ia ficar emocionado. Se você vai ficar emocionado. É... Desculpa, pessoal. Hoje vocês vão me conhecer quem eu sou de verdade. Estou sendo muito sincero aqui. Eu peço desculpa, Sra. Presidente, por tomar a palavra tanto tempo assim. E eu preciso dizer, olhando para a população que está nos acompanhando, eu não sou político. Eu sou político por causa do bem comum. Eu estou aqui para ajudar essa cidade a ser uma cidade melhor. Eu estou aqui para ajudar essa cidade a ser uma cidade melhor. Eu não estou aqui para brigar por partido. Eu não estou aqui pensando se tal partido A, tal partido B está... Eu não sou contra o Silvio Torres. Eu não sou contra o Marcio Zanetti. Eu estou aqui, sabe para quê? Para construir o bem comum nessa cidade. Eu estou aqui. Eu dediquei a minha vida inteira para pregar o Evangelho no Brasil. Eu viajei, gente, todos os estados desse Brasil. Eu viajei todos os estados desse Brasil, Thaís. Eu tenho um grande respeito por você, Thaís. Eu amo você, Thaís. Eu amo todos vocês que estão aqui, pessoal. Eu amo vocês. Vocês são meus irmãos em Cristo. Eu amo vocês. Vocês não têm ideia de quanto que eu amo vocês. Desculpa, pessoal. Eu preciso falar. Porque se eu não falar, eu não vou dormir hoje. Eu amo vocês. Eu amo vocês em Cristo. Vocês não têm ideia disso. Eu amo. Eu amo essa cidade de São José do Rio Pardo, gente. Eu amo. Eu amo esse município. Eu quero esse município, que esse município cresça. Que esse município avance. Sabe por quê? Porque foi aqui que eu conheci a minha esposa. Foi aqui que eu conheci a minha filha. Ou melhor, foi aqui que eu tirei a minha filha. Foi aqui. Eu quero que essa cidade anda. Eu não estou aqui para brigar por partido. Gente, partido para mim, foi um meio para mim entrar. Eu amo todos. Eu quero bem de todos. Eu quero fazer o bem para todos. Então, eu vim aqui hoje, falo para você, rasgar meu coração, porque eu quase fui internado. Eu tive medo do que podia acontecer. comigo. Eu não ia ter podido estar aqui mais. Então, não é algo qualquer essa pandemia. Eu penso que essa pandemia ainda não nos humanizou ainda. Mas ainda é tempo. Eu confesso que só depois que eu passei pelo sofrimento de ter pego o Covid, que realmente eu fiquei sensibilizado com essa pandemia. Eu confesso. Eu sou um cara muito coração doido. Por isso, eu declaro aqui a minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos, a todos aqueles que estão enfermos. E eu lembro aqui de maneira especial o nosso prefeito Márcio Zanetti, Paulo Boldrin, nosso secretário de obras, Guilherme, Daniel da Saerp, nosso presidente, Rafael Pocian, nosso querido líder da base, Pedro Jean Tomassi, e tantas pessoas próximas que estão se recuperando. que eu conheço amigos nossos e desconhecidos. O nosso abraço e reconhecimento a todos os profissionais da saúde que, desde o início, são os grandes heróis dessa pandemia. sempre na linha de frente, socorrendo os enfermos. Vocês têm a minha admiração, o meu carinho, o meu zelo e o meu respeito, porque na hora que eu mais precisei, vocês estavam ali. eu estou fazendo, eu estou aqui hoje, após 21 dias dos primeiros sintomas que eu tive do Covid, já de alta médica, graças a Deus, porém sofrendo as sequelas do Covid no meu corpo, cansado, com recomendação médica de 30 dias sem fazer atividade física, que eu gosto tanto de fazer. Eu estou fazendo fisioterapia todos os dias para ajudar a retomar fôlego e força novamente. É algo muito sério, pessoal. Muito sério. Graças a Deus, vocês sabem que eu sou uma pessoa de fé. E foi essa fé em Deus e a oração das pessoas que me deram conforto para passar essa fase difícil. E faço questão de registrar aqui o meu depoimento. Lamento, lamento mesmo por todos os empregos e empresas prejudicadas com os fechamentos que aconteceram. Realmente, muitas medidas foram e continuam sendo amargas para alguns setores. E tem coisas que nem eu como parlamentar tenho que resolver. Sei que dá ideia para resolver. Se eu fosse prefeito, se eu fosse coordenador, também não sabia ideia como fazer. Realmente, não existe solução fácil para problemas difíceis. eu também tive a minha atuação profissional muito afetada nesse último ano. Sabe por quê? Porque eu sou palestrante. O setor de eventos de palestras está aberto, pessoal? Está aberto? Vocês sabem por que eu peguei COVID? Vocês sabem por que eu peguei COVID? Porque eu fui fazer o meu trabalho. Porque em alguns estados abriu os eventos novamente, religiosos, com restrições e eu, por ter ficado um ano parado, um ano parado sem poder viajar, sem realizar o meu trabalho profissional. Eu falei assim, não, preciso ir. A contra vontade da minha esposa, porque eu também preciso colocar comida dentro da minha casa. Eu sou vereador faz seis meses. Minha vida, eu tinha outra antes daqui. Graças a Deus, tenho outros trabalhos também, mas também fui prejudicado financeiramente. E eu fui. E eu fui, corri o risco e peguei COVID. para realizar o meu trabalho. Como muitos de vocês querem realizar o trabalho de vocês. E tomei todos os cuidados que tinha que tomar, mas peguei. E aí? Realmente, não existe solução fácil para problemas difíceis. Eu também tive minha atuação profissional muito afetada nesse último ano, com inúmeros prejuízos financeiros. Mas com fé em Deus, eu tenho certeza que caminharemos para o fim dessa pandemia. Com a vacinação em massa da população. Por isso, eu termino. Eu peço desculpas por ter tomado muito tempo, senhor presidente. Não percamos a esperança, pessoal. Porque em breve nós teremos dias melhores. Muito obrigado. Agradeço a sua manifestação. E realmente, o que a gente que a gente pede é que a população realmente valorize o próximo e que cumpra as normas exigidas para que a gente possa conter o vírus. Com a palavra, uma parte, o vereador Paulão. Eu queria cumprimentar o vereador Fernando, que expressou de forma magnífica todo o drama que viveu por ter contraído o Covid. Tenho hoje uma outra ideia sobre vários temas. Aliás, a luta de todos nós é que essa Covid, no mínimo, faça com que todos nós possamos mudar nossos conceitos, passarmos a ser mais humanos com as nossas ações, com todos os nossos projetos. E eu queria dizer, concordo, ípsis literas, com tudo que o senhor falou. Também queria fazer minha, em nome do PSDB, a partir do que represento aqui, apesar de que essa questão é simbólica, cumprimentar todas as famílias que perderam seus entes no Brasil inteiro. Mas eu vou municipalizar, aqui foram 124 pessoas que morreram em São José em função da Covid, poderiam estar aí. E, nacionalizando também, o senhor falou que uma cidade como Sorocaba foi dizimada, um montão de vidas perdidas é o mesmo que se 10 cidades como São José do Pardo fossem integralmente dizimadas do mapa por essa doença. Então, é muito grave tudo o que estamos vivendo. Nós precisamos dos cuidados máximos em todos os sentidos para preservar a vida. E eu tive também na família muita gente com Covid e, felizmente, todos se recuperaram. Eu, graças a Deus, por enquanto, não tive, espero também não ter. mas peço para que todos possam tomar os cuidados necessários para passar esse período terrível. Mas, parabéns, Eredor, e a gente fica feliz por sua recuperação. O senhor vai fazer as fisioterapias, tomar os cuidados e logo o senhor estará prontamente restabelecido. Concordo, o que o senhor falou aí. Muito obrigado. Paulão, saiu no site da Prefeitura, no Face, a vacinação de 43 a 47 anos. A partir de amanhã, às 8 horas da manhã, vai estar aberto para fazer o agendamento. E a vacina vai ser no dia 24. Isso, acabei de ler, eu estou acompanhando aqui no Face da Prefeitura, inclusive já com as denominações, atendendo aquele respectivo da pessoa levar a documentação própria. Muito importante isso. E eu acho, pegando carona, o senhor está dizendo, que aumentou mais uma faixa. Isso, 43. 43 anos até 47, agendamento já. A partir de amanhã. Dia 23, das 8 horas da manhã, vão ser colocadas, não sei a quantidade correta de doses, mas a vacinação vai ser no dia 24. Então, agendamento amanhã e dia 24, a vacinação. Olha, e mesmo a gente está nociente de que pessoas que tomaram até as duas doses, eu sei de pessoas que tomaram duas doses de Coronavac e perderam a vida, sei de pessoas que tomaram a AstraZeneca, eu tomei a AstraZeneca, a Oxford, a primeira dose, e várias pessoas se contaminaram mesmo tomando ela que é mais forte. A gente não sabe se é o potencial das variantes que estão afetando isso, mas esse problema que o companheiro Fernando levantou, né, esse discurso emocionante dele, eu acredito que nós só vamos ter uma tranquilidade maior na hora que a população estiver integralmente vacinada, enquanto nós tivermos ainda um grande par da população sem imunizar, como é o caso aqui no Brasil inteiro, nós ainda vamos ter que conviver com esse drama do coronavírus. Existe uma projeção se o governo continuar encaminhando as vacinas da forma que está e a gente por estar antecipado, existe uma projeção que em setembro nossa população estará vacinada com a primeira dose toda a nossa população de 18 anos acima. Se Deus quiser. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Henrique Torres. Por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos mais uma vez. Queria, primeiramente, parabenizar pela fala o vereador Fernando Gomes, dizer que você tem toda a minha admiração, você realmente, assim, pouco te conheço, dá para perceber a pessoa incrível que você é, o coração que você tem. a seriedade como você leva as coisas, com imparcialidade, com seriedade. E, assim, desde já, então, pode contar comigo no que precisar e todas as iniciativas que imaginar, pode contar comigo como colega, como amigo. Estamos juntos. Estou muito feliz de você estar aqui hoje, recuperado. Hoje a gente teve, fez uma visita junto. Pude perceber a dificuldade ainda que você tem para respirar, para andar. E não retiro nenhuma letra, nenhuma vírgula do que você disse. Realmente, essa doença, ela é traiçoeira, ela é perigosa. Eu tive, não posso dizer que é oportunidade, mas eu tive, eu senti na pele, não foi tão forte, mas pude ver o quanto, o estrago que pode fazer. Então, fica aqui o mesmo apelo, as pessoas se cuidem e respeitem a doença, porque realmente não é sério. E até para complementar os números aí, os 500 mil, que é uma cidade de Sorocaba, os 124 de São José, no mundo inteiro foram 3 milhões e 870 mil mortes. Então, é praticamente a região metropolitana de Campinas, ali, dizimada. Então, se a gente começar a ver números aqui, realmente foi uma coisa extremamente séria. Acho que o Holocausto foram 6 milhões de judeus, 60% do Holocausto foi o Covid. Então, realmente, é muito triste, muito sério. E parabéns pela fala. Acho que esse tipo de, como você consegue mostrar do coração, com certeza, consegue sensibilizar muito mais gente. Então, parabéns, vereador. Eu queria aproveitar só a oportunidade aqui de hoje, estar aqui, para poder passar algumas coisas que foram feitas essa semana. Durante a semana, na semana passada, a gente fez uma reunião com alguns diretores do meio ambiente da região e mais o pessoal da Startup Plataforma Verde. O vereador Fernando esteve presente, junto com também o diretor de meio ambiente, a secretária de agricultura a Juliana, onde a plataforma pôde apresentar uma solução que, de cara, o vereador pode constatar junto comigo, é uma solução incrível, que é um software, basicamente, que rastreia toda a cadeia de consumo da cidade. Então, a gente fica sabendo com antecipação, depois que todo mundo se cadastrar, todos os bens de consumo que entram na cidade, desde onde, quando eles foram fabricados. A gente consegue prever quando eles vão ser descartados. Isso ajuda a prefeitura a poder fiscalizar e até taxar os grandes geradores. Ajuda os grandes geradores a entrarem na linha, entrarem na lei para poder descartar corretamente os resíduos. Ajuda o pessoal que trabalha na logística reversa, catadores, aterros e tudo mais, para que eles possam entender, ter uma previsibilidade do descarte para poder reaproveitar e reciclar esses produtos. Então, o aterro ganha, catadores ganham, município ganha, população ganha, que fica mais difícil, e o meio ambiente ganha. Então, é uma solução realmente incrível. Ele até comentou com a gente na reunião a questão do marco legal das startups, que saiu agora, que isso pode viabilizar, inclusive, a contratação de startups para o poder público. Isso facilita, abre, dispensa a necessidade de licitação por serem tecnologias únicas. Então, foi muito legal, percebeu que o pessoal gostou bastante, inclusive o pessoal de São José ficou bem interessado, o Yuri ficou bem interessado. E agora, o próximo passo nosso, ficamos de falar com o presidente do Condé Guamariudo para fazer essa apresentação aos prefeitos, para que esse pessoal possa vir fazer a visita e ver a possibilidade de instalar o máximo de cidades possíveis aqui, porque a gente mora em uma região onde se contamina ali do lado, pode contaminar aqui, o rio passa por todas as cidades, se contaminar o rio de lá, pode chegar aqui. O interessante dessa plataforma é que ela não necessita de investimento da prefeitura, então, você faz uma instalação de uma tecnologia sem necessidade de investimento e, ao mesmo tempo, você consegue acompanhar muito melhor a destinação dos resíduos. Inclusive, o cidadão vai ter acesso a um aplicativo para poder fazer denúncia, para poder mostrar quem está fazendo o descarte correto. Então, queria agradecer ao vereador por ter acompanhado a gente, agradecer ao diretor do meio ambiente, o Yuri, e a secretária Juliana, por acompanhar e estar levando isso aí para o Executivo para ver se a gente pode implantar isso aqui em São José também. Aproveitando também essa semana passada, assim como mencionou o vereador Paulão, eu estive em São Paulo, na Secretaria de Esportes, eu tenho um contato frequente aí com o pessoal da Secretaria de Esportes e que me fiz mais um pleito para ele para alguns kits, fiz contato com entidades, falei com a Mapiar, que me fez um pedido de um kit esportivo, estive lá entregando, foi muito bacana, a criança estava lá junto, o pessoal, quando chega aquele monte de bola, eles ficam super entesasmados. Estive também com o Magela para entregar para ele mais um kit, estive também com o Chimbica da Liga de Futsal, também fiz a entrega hoje, então foi muito bacana. Ainda na questão da Secretaria de Esportes, queria também parabenizar a cidade, até para a gente conseguir a questão da realização do Paradense, eu me lembro quando estive na Secretaria de Esportes falando com o Jefferson, até fiz um, a pedido dele e do professor Sérgio Brás, fiz um ofício solicitando a participação, que legal que a cidade conseguiu com a luta de todos aí, e principalmente parabenizar todos os atletas, teve aqui o Kaique do lado aqui, me lembrei dele, o Kaique trabalhamos juntos muitos anos, e é um cara que se destaca aí com título sul-americano, leva o orgulho da cidade aí. O professor Sérgio Brás também, meus parabéns, porque é o cara do esporte paralímpico aqui na cidade, e agradecer, lógico, ao governo do Estado que proporciona para as cidades esse tipo de capacitação para a gente poder desenvolver o esporte paralímpico. Queria aproveitar também a oportunidade para dizer, se puder botar as fotos aí, eu fiz um requerimento hoje, não falei no momento ali, mas eu tive, como todos sabem, eu tenho um interesse direto na questão do turismo, para a gente ter feito uma luta grande para conseguir o título do município de interesse turístico e conseguir recursos para a cidade. E, como todo mundo sabe também, um desses recursos foi o recurso que a gente conseguiu, que o MIT enviou para a reforma da ilha. E eu estive hoje, junto com o vereador Fernando Gomes, para a gente visitar a ilha e ver os resultados da reforma, se puder ir passando as fotos aí. A gente esteve lá, fomos recebidos por um funcionário lá que pediu para não ser mencionado, ele acompanhou a gente, explicou muito bem, queria agradecer, caso assistia aí a sessão da Câmara. A gente pode ver aí a reforma como foi feita no prédio, foi feita a reforma e pintura nas... na jaula, não sei, mas onde estão os animais ali. Foram feitos, foi feita a reforma na área de quarentena, reforma no banheiro e, principalmente, a maior parte foi gasta dentro do salão, que foi trocado todo o telhado, foram feitas as pinturas. A gente vê que ainda existem algumas coisas, tem vidros quebrados, tem algumas lâmpadas que estão queimadas, alguma coisa que precisa ser feita. Mas, basicamente, a minha intenção com o requerimento, eu acompanho o pessoal do Contour, tenho contato tanto com os representantes que a gente conhece, representantes da imprensa, representantes aqui da Câmara e outros representantes, que parece que ainda não existe um consenso sobre o que vai ser feito na ilha. E a ilha, como todos sabem, é o espaço que recebe mais turistas aqui da cidade há muitos anos, é um mini zoológico, escolas de fora vêm aqui, as próprias escolas daqui, as crianças daqui têm visitado, todas as pessoas que eu conheço, eu posto alguma coisa da ilha e tal, eu ia ir quando era pequeno, então tem uma história grande. E, pelo que eu tenho acompanhado, não existe o consenso que vai ser feito. Mas é importante lembrar que essa reforma foi feita com recursos do município de teres turísticos, recursos do DAD, da Secretaria de Turismo do Estado. E, quando você faz um aporte de um recurso para o turismo, o espaço deve ser utilizado para o turismo. Do contrário, podem, se fizeram um monte de coisa, podem dar improbidade, podem dar algum tipo de coisa. E, pelo que eu entendo, existe uma certa falta de consenso entre o pessoal do Contour, entre o Executivo mesmo, a gente entende que o pessoal do DEC quer fazer espaço musical, o que não pode ser feito dentro de um espaço no Minizoológico, por causa de estressar os animais. O pessoal da Secretaria de Cultura tem a ideia de fazer um santuário, um aquário, que seria algo, de repente, eu penso que é mais viável. Até, só postando por causa dessa foto aí, você vê uma pichação embaixo da ponte ali. É um descaso das pessoas fazer esse tipo de coisa com patrimônio, enfim. E parece que existe uma intenção do prefeito, que eu não tive o contato ainda, mas já estou antecipando aqui, é a questão de que querem colocar lá um IMLVT de animais nesse galpão. Estão dizendo que é temporário, mas também isso não é possível. O Toco pode me corrigir se eu estiver errado, mas pode levar animal morto lá para fazer exame, porque pode infectar os animais que estão lá, enfim. Existe um certo risco que a gente acredita que a gente não quer correr. E, assim, existem locais apropriados para fazer isso, existe o Canil na cidade que tem espaço para fazer isso, não é, Toco? Então, queria também, mais uma vez, o apoio dos colegas, fiz um requerimento, agradeço aos que assinaram, aos que não assinaram e gostariam de assinar, se possível assinar, para que se encaminhe o prefeito, que a gente, que utilize o espaço para o turismo. É um espaço que é feito para o turismo. se vão deixar os animais presos na jaula é uma coisa, se vão fazer um espaço de educação ambiental é outra coisa, mas que não se coloque lá um ML para levar os animais mortos, o que pode contaminar os outros animais e também não fazer uma coisa errada. Se é um espaço para ser usado para o turismo, ninguém vai visitar um animal morto lá dentro ou ver como é que se abre uma autópsia de um bicho. Então, fica aí o meu apelo. Queria trazer isso ao conhecimento de todos. dizer que estou sempre acompanhando as iniciativas do turismo, tanto a questão do MIT como o aproveitamento do que já foi construído. E quem tiver contato com o prefeito e souber dessa iniciativa, conversar, entender exatamente qual é a intenção dele para fazer isso aí. E a gente sabe que, pelo que eu pude escutar, parece que seria uma coisa temporária, mas a gente sabe que no poder público quase nada é temporário. A gente pôr lá, vai ficar um ano lá, fica três, quatro anos. A ilha já, pelo que a gente viu, a reforma já está pronta, já está apta a abrir. São questões, detalhes ali para poder abrir para visitação. Acredito que é só a questão da pandemia que estão segurando. Mas que abra logo a ilha e a gente possa dar para aquele espaço lá que foi formado principalmente no barracão, a gente possa dar uma finalidade, de repente, mais educativa, trazer essa conscientização. a gente está com essa questão do meio ambiente bem forte. Eu acho que aquele espaço seria ideal para isso. Acho que é isso a minha fala hoje. Agradecer a todos desejar melhoras para o vereador Pedro que está em casa. Agradei mais uma vez para o vereador Rafael Cocian, que também está em casa, a todos os outros do executivo, o vereador Fernando que está aqui. Sei que está com sequela ainda, mas logo vai recuperar. E é isso, fica o nosso apelo. O pessoal se cuida, a doença não é fácil e a gente precisa se cuidar. Obrigado a todos aí. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Só para reforçar, fiquei muito feliz. Primeiramente, agradeço ao vereador Henrique que tem me convidado para estar acompanhando você lá hoje. Não estava nos meus planos, confesso, lá, mas foi bom. Primeiro, por ver a melhoria na ilha já acontecendo, que bom que esses recursos chegaram lá, que foi feito o destrabalho. E bom também hoje a aula que eu tive de ilha, com o profissionário lá que explicou certinho como que funciona. Eu acredito com o diálogo, partilhas de diferentes visões, vamos chegar num consenso, acredito que certamente o executivo está muito empenhado em fazer o melhor. Acho que buscando o bem da população, a gente consegue chegar lá e fazer o melhor para todos. Obrigado mais uma vez. Com a palavra, o vereador Pedro Jean Tomasi. para encerrarmos. Boa tarde a todos. Só queria encerrar a fala com relação à ilha. Só para deixar claro, para que não fique nenhuma dúvida, o projeto dessa gestão para a ilha é de ser lá um polo de atração turística e cultural. Não só turística, nem só cultura. O espaço que a teclareira do Henrique mostrou para o palão foi, em parte, reformado. Ele vai contemplar algumas exposições lá, sejam exposições artísticas, exposições culturais. A ideia é, pretende, implantar um pequeno café ali na ilha, no lado externo, ter algumas pequenas apresentações instrumentais, nada que vai fazer os passos saírem correndo lá. Podem ficar tranquilos. Então, esse é o plano da ilha. O recurso que foi encaminhado pelo MIT, cerca de 280, quase 300 mil reais, posso estar falando algum valor errado, ele foi suficiente para uma parte das notificações que eles viram lá na ilha. a prefeitura tem colocado um pouco mais de recurso, tem buscado recurso em parcerias, inclusive está se estudando a ideia de fazer uma orquidade na ilha, também em parcerias com o setor privado. E um ponto que ficou de fora, mas que a gente quer incluir na ilha, que é a questão do paisagismo. Não tem como você ter uma ilha, um habitat lindo daquele, mas não ter um paisagismo bem feito. que isso é algo que vai ser elaborado, estudado e feito ao longo do segundo semestre. O plano da ilha é para que ela esteja pronta, era para estar pronta agora em julho, mas decorrente a empresa se muito lenta, as obras se atrasaram um pouco, decorrente também a esses novos planos que surgiram, a questão de paisagismo, melhoria, querendo incluir canoagem na ilha também, alguns outros planos que vão acabar trazendo um pouquinho a obra, provavelmente ela vai estar sendo inaugurada ao final do ano. Tudo que foge a isso é boato, é mentira, é conversa, assim, vamos focar estritamente nisso. E aí, já puxando para a minha fala, que é, eu queria até destacar o projeto de lei número 105, que deu entrada, está dando entrada nessa casa, que é um projeto de lei que trata da reforma e ampliação do canil municipal. Um projeto de lei que a gente pleiteou há muitos aqui, tempo, e pouco está bem disso, é um projeto de lei que já tinha R$ 100 mil de emenda do vereador branco, está sendo colocado mais R$ 350 mil para fazer lá a ampliação do canil municipal, da segunda parte do canil municipal, e a implantação no canil do nosso INVL, que é o Instituto Médico Determinário Legal. Então, a ideia é transformar toda a área do canil num centro de atenção e cuidado ao animal. Então, através do projeto de lei número 105, vocês já veem que esse passo a passo está caminhando, já tem orçamento, já tem projeto, e muito em breve vai estar em obra, se Deus disser, até o final do ano, vamos estar com esse canil lá novo, ampliado, pronto para receber os cães do espaço antigo e também tratar melhor os cães que ali precisaram. Um outro ponto que eu queria comentar, elogiar a questão do Parabéns, que a viradeira Thaís nos representou muito bem hoje lá, foi uma luta e queria só acrescentar o Hebinha, diretor de esporte, que se delicou muito, também, Traxaís, vestiu a camisa e eu acho que é um marco importante na nossa cidade, porque é uma cidade que tem, conta com muitos atletas paraolímpicos e isso vai poder contribuir, retribuir a eles essa imagem de uma cidade que pensa, uma cidade que valoriza o atleta paraolímpico. um último, um outro ponto também que eu queria falar com a ação, a coleta de lixo, o vereador navega.o, foi feito no processo estatório, a empresa venceu, tranquilo, a empresa propôs a prefeitura de reduzir de três para dois dias de coleta em alguns pontos, por quê? Vamos falar, o caminhão de coleta de lixo muitas vezes ia até essa apelativa com metade da capacidade, metade. Então, assim, combustível da prefeitura indo para o raro, então, é desperdício. E se for melhor otimizado, você consegue atender melhor a população, consegue passar mais vezes, com mais atenção, com mais tempo, possibilita, inclusive, mudar o estilo da coleta do município. Infelizmente, mediante esse momento de pandemia, o prefeito isolado, secretários isolados, não teve muita oportunidade de a gente dialogar, então, o processo de mudança foi suspenso temporariamente, mas, em breve, vai retomar e é da ideia fazer isso. Além da questão de economia, é uma questão de costume da população, na questão de recolher o lixo, que gera uma sobra de efetivo no pessoal da coleta. inclusive, tem até um projeto de lei, se não me engano, número 64, que já adapta a função de coletores para garis, para outras funções, para que a gente possa economizar um pouco na coleta de lixo e transformar a cidade em uma cidade mais bem organizada, mais bem limpa para toda a população. Um outro ponto que eu queria destacar, ouvi uma indicação, o requerimento do vereador a respeito de pedreiro no cemitério municipal. Muito em breve, vai estar entrando nessa casa um projeto de lei, já é um tempo que você tem entrado, que é um projeto de lei que permite a São José se consorciar com o consórcio regional da região de Aguaí, Mogi, para poder prestar algum serviço à população. Serviço de manutenção e zeladoria. E entre eles está o do cemitério, a parte de manutenção do cemitério está entre eles. Então, é um projeto de lei de extrema importância para o município, além de baixar custos, vai possibilitar uma gestão mais efetiva do quadro de funcionários e, se Deus quiser, segundo semestre, a gente vai contar com essa parceria que ele constrói isso aí. Por fim, para fechar, também, me mostrei bastante com o discurso do Fernando. Eu ia falar um pouquinho aqui, mas também não tanto emocionado. Talvez me emocionasse ao meio da fala porque, como o Fernando falou, só passando por isso, a gente sente na pele o quanto é doloroso, o quanto é triste essa doença. Quando você entra, no meu caso, eu entrei no hospital para entrenar, aquilo me emocionou muito, para saber onde eu estava, aquilo que a gente via na televisão acontecendo com a gente. E hoje, quando eu consegui sair, eu passei para me buscar, aquilo me emocionou demais, por ter superado aquilo. Da mesma forma que eu passei por isso, não espero que ninguém passe, mas, se passarem, se superem, para que não venham a contabilizar mais e mais casos de óbito no país. o país, que é importante destacar, o Brasil, ele está sendo uma das lideranças em óbitos. É um país com população proporcional, óbitos proporcionais à população com maior número. É uma vergonha internacional. E aí, no sábado, onde o país comemora a trágica marca das 500 mil óbitos, você vê o presidente da Câmara se pronunciando, o presidente do Senado se pronunciando, o presidente da CPI se pronunciando, governadores, ex-presidente se pronunciando e o presidente da República de Bico Calado. Tem cala consente. Infelizmente, tem cala consente e é parte de responsabilidade, tem grande parte da responsabilidade do caos que a gente está vivendo. Nunca falei sobre isso aqui, mas quem passou por isso e vê a omissão dele, é impossível não se indignar, não se ofender com isso. Então, assim, as famílias, meu luto, minha dor, como meu sentimento por vocês, nós vamos superar juntos, mesmo que seja sem presidente. Vamos superar, estamos superando, Deus quiser em setembro, a gente já está grande parte vacinado aí. Uma parte, vereador Pedro, vereador Henrique. A questão aí que foi dita sobre sede de fofoca, mentira e outras coisas, essa questão do MDL para a ilha, foi uma coisa dita pelo prefeito em reunião com o CONTUR, então, tem 15 testemunhas lá dos membros do CONTUR e está tudo gravado na reunião que foi online. Então, só trouxe aqui um apelo feito pelo pessoal do CONTUR para trazer essa questão aqui para a Câmara para ver se a gente impede uma questão dessa. Então, isso. Obrigado. Estamos encerrando a 25ª sessão ordinária do dia 22 de junho de 2021. Estamos dando início à 24ª sessão extraordinária do dia 22 de junho de 2021. Peço ao primeiro secretário, vereador Romano Cassoli, a proceder a chamada dos vereadores. Antônio José Quesada Neto. Presente. Eduardo Nascimento Ramos. Presente. Fernando dos Santos Gomes. Presente. Gabriel Navega Ribeiro. Presente. Henrique Torres. Presente. Lúcia Helena Libânio da Cruz. Presente. Moraci Bálico. Presente. Paulo Sérgio Rodrigues. Presente. Pedro Ernesto Merle e Jean Tomás. Presente. Rafael Castro Cocian. Ausente. Romano Cassoli. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Thaís da Silva Nogueira. Presente. Peço ao vereador primeiro secretário, vereador Romano Cassoli, que faça a leitura do projeto da ordem do dia. Projeto de lei número 101 do Executivo Municipal de 10 de junho de 2021 que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por superávit financeiro vinculado à conta de salário educação. Projeto de lei 101 está em segunda discussão. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereador Pedro Jean Tomasi como vota? Vereador Pedro. Projeto de lei 101 foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Antes de encerrarmos a sessão extraordinária, gostaria que todos os vereadores ficassem. A Luciana tem alguns recados para passar. Então, gostaria que todos permanecessem no plenário. Gostaria de agradecer a todos o apoio por essas duas semanas. A partir da semana que vem, Rafael volta como presidente. Agradeço a todos o apoio pela assinatura dos projetos que foi pedido em caráter de urgência. Obrigada, Casa, aos funcionários por assessorar e me atualizar novamente como presidente. Muito obrigada a todos. Estamos encerrando a 24ª sessão extraordinária de 22 de junho de 2021. tchau, tchau. Obrigado.